Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde para todo mundo, estamos começando aqui mais uma live, continuação galera da live da semana passada, que a gente estava fazendo aí os desenhos que vocês encomendaram e tudo mais, lá da live especial de aniversário, antes de mais nada, dá uma boa tarde aqui para a nossa voz misteriosa, Álvaro, tudo bom meu querido? Fala gurizada, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez nessa livezinha especial, mais longa que o comum, aqui para desenhar um vídeo para vocês. Já vi que a Sarah deixou uma mensagem aqui no chat, P8, Mrs. Lele e Alexander também já estão por aqui, boa tarde gente, antes da gente começar nossos recados de sempre, a live vai ficar gravada se vocês quiserem depois voltar para ver alguma coisa aí em específico, qualquer problema que der em áudio, em vídeo, qualquer coisa, por gentileza, avisem a gente que a gente vê aqui se tem algum problema rolando, beleza? Na descrição do vídeo, tá? Os links que possam interessar vocês, de todas as redes sociais, o link do nosso curso que está passando ali no canto, ó, desenharartístico.net, vocês que querem aí estar aprendendo a desenhar, a gente vai estar desenhando aqui um pouco, né, bem livre, e daí se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma técnica, alguma coisa, vocês podem estar aí livres para estar perguntando no chat, ou já desenhando e conversando, né, como sempre. E daí, qualquer coisa, né, se vocês quiserem saber mais sobre o meu processo de desenho e mais detalhes e tudo mais, tem tudo explicadinho, organizadinho e bonitíssimo lá no nosso curso, desenharartístico.net. Lembrando que até o fim do mês a gente tem 25% de desconto dando esse cuponzinho aqui, que é o Mães25. Todos os links que possam te interessar vão estar aí na descrição e o Álvaro está jogando também agora no chat para vocês, belezinha, gente? Então, vou estar desenhando aqui, a gente está começando com a encomenda do Samuel, Samuel que inclusive é aluno do nosso lado do curso, ele pediu a Eliza de Hamilton, nem gosto, né, só um pouquinho. E daí, como sempre, a gente não tem, a gente não tem roteiro, né, desenhando e conversando, então fique à vontade para mandar comentários, perguntas, dúvidas, qualquer coisa, que a gente vai estar aqui realmente batendo um papo, belezinha, galera? Enquanto isso, eu vou estar desenhando, vamos lá. Lembrando que elogios eu leio todos e críticas eu leio nenhuma, beleza? Eu faço questão de ignorá-las, beleza, pessoal? Oi para a Ana que chegou aí. Oi, Ana! A gente faz um desenho aí do Samuca, o Heitor está aí também, o Piet já comentam antes, mas eu acho legal comentar antes que o Piet foi a primeira pessoa a chegar, então o Piet sempre aí com a gente. E a Alexandre Satti ali também, né, deu um oi especial para mim, já me sinto amado quando vocês fazem isso. E aí, como é que tem uma organizada? Como é que foi essa semana de vocês? Aqui eu sei que, por enquanto, eu só tenho eu de gaúcho aqui, a minha irmã não sabe, tem um tornado passando aqui, levantando do caso, aí voando tudo. Parece que o Minoando está meio nervoso, dessa vez. Mas não passou na minha região, caso alguém soubesse o que está acontecendo, passou na região que eu morava, mas ficou todo mundo bem, né? Quer dizer, todo mundo não, mas grande passo, pessoas que eu conheço estão bem, então isso que importa. Nossa, que horror. Quem morreu, eu não ligo aquela. Quem morreu, eu não ligo. Queria dizer que minha irmã está belíssima com essa camiseta do Capitão Porto Rico. Ai, adoro. Eu adoro você. Deixa eu ver aqui, Jaqueline Santana. Santana, acabe com ela. Colocou ali, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jaqueline. Colocou, o bom do home office é conseguir acompanhar a live da Mia, certamente, certamente. Ai, sucesso demais. Ah, oi, senhora gaúcho, e aí, mas que tal o bagulho? Como é que é tão? Meu Deus do céu. Baixou o espírito. Dornado desse tenso, onde é que tu é, Eduardo? Vou te amar de retira. O bom do home office é poder organizar os teus horários, e o ruim do home office é que depois dele você não tem mais horários. Falando nisso, pra quem não sabe o que é Hamilton agora, Ana, só pra tu saber, eu vou abrir um portal, a porta de caixa de Pandora aqui agora. Pra você que não sabe o que é Hamilton, Mia, por favor, explique pras pessoas o que é Hamilton. Hamilton é o cara que tá na nota de 10 dólares, não sei se vocês sabem, ele se chama Alexander Hamilton. Ele basicamente é o cara que fundou o banco, o banco americano, né, o banco central americano, e daí você se pergunta, por que a Mia está me falando do cara que fundou o banco central americano lá em 1700 e bolinha? Porque existe essa pessoa maravilhosa que se chama Lin-Manuel Miranda, que é o que? Escritor de música de musical, que ele fez um musical maravilhoso sobre esse cara, e daí você pensa, por que alguém faria um musical sobre o cara que fundou o banco americano? Eu também não sei, mas funcionou muito bem, é absolutamente maravilhoso, perfeito, e eu sou completamente apaixonada por esse musical. Então, por gentileza, gente, assistam Hamilton, tem no Disney+, e em outros lugares que eu não vou te explicar como chegar. O Paulo Coelho sabe. O Paulo Coelho sabe. Ou seja, cada questão sobre Hamilton abre uma nova pergunta, então a gente, na verdade, são vários parênteses de perguntas, tentando responder a primeira resposta, que é o porquê que alguém tá fazendo musical sobre Hamilton. Mas ainda tá na minha lista. Bom, existe o musical do Shrek, né, eu acho que é honesto. Não sei, é que você pensa, tipo, ah, o cara que fundou o banco americano, ele foi, tipo, secretário do Tesouro, é tipo, alguém fazer um musical sobre o Paulo Guedes, sabe? O Oitir colocou aqui, ó, um passo daqui de Santa Cruz do Sul, Vale do Rio Pardo, não, mas aí foi muito, foi muito Porto Alegre, esse. Qual é que é o sotaque de Santa Cruz? Não lembro agora. Não, massa, massa, massa. Já fui pra Santa Cruz no Tia Linux, no Tia Linux, evento aí de software livre. Então, uma fotinha minha virada, na foto tô nitidamente virada, atracada, uma latinha de Monster. Monster paga nóis. Meu Deus, que fora triste. Aqui a gente é igualizada, minha Monster. História triste, mais ou menos, né, ela piora. Tanto que nesse evento aconteceu uma das coisas que eu acho maravilhosa no evento, que eu lembro que tava o Rafão comigo, que é um amigo, entendeu? E daí o Rafão, eu lembro que tava, nós, escorado, cansado, tava virado. Vendo palestra de programação, ou seja, lutar contra o sono, tava com desvantagem, né, lutar contra o sono. E daí tinha uma menina e cinco rapazes em volta conversando com ela. E daí um cara tava atrás conversando com os amigos e ele olhava pra menina e os outros batiam assim no ombro dele. E eu chamei o Rafão. Olha aqui que isso aqui tem potencial. Daí o Rafão vai se olhar comigo e no que ele tava, se aproximou da menina, ele tocou no ombro dela e disse Oi! Ela virou de costas, falou Oi! E virou de costas pra ele de novo. Meu Deus. O Rafão teve que se segurar o meu outro pra não parar de rir. Nossa senhora, tadinho. Ele se preparou tanto naquilo. Mas faz parte, gurizada, faz parte, né? Que é uma em homenagem ao Hamilton que tá aí, não tá morto quem peleia. Deixa eu ver aqui. Jaqueline Santana colocou. Ah, sabia que tinha a ver com musical. É, Mia, musical, faz todo sentido. É mega famoso, mas a Mia, Mia viu na Broadway e amou. Nossa, meu sonho. Se fosse pra fazer uma viagem internacional agora, foda-se o dinheiro. Eu 100% ia pra Nova York assistir Hamilton. Especificamente pra assistir Hamilton. Meu bem, eu tenho um pouso em Nova York. Bora? Ué, bora. Já é. Só falta a gente chegar lá, né? Esse que é o problema. Não, mas isso é outra parte do problema. Aquela coisa, eu tenho um pouso em Paris. Só falta eu chegar em Paris. Eu resolvi, eu resolvi uma parte do problema. Agora tu resolve outra. Beleza. Trabalhei aqui. Deixa eu ver aqui. A Mia, você já assistiu Hater? É um clássico. Como é que é? Meninas malvadas no português? Não é? Não sei. Nossa senhora. É um musical que eu gosto muito. Sim, sim. É uma série. É, outro problema. Dei não avarca esse meu inglês aqui, né? Esse meu inglês de sul-coreano. Inglês de Vietcong. Aqui que eu tenho. Inglês de gaúcho mesmo. Pode. Pode se abrir. Aqui. E vocês, vocês curtem musical, Parisada? Eu disse pra vocês que eu conheço pouquíssimo musical. Um dos motivos de eu conhecer pouco musical é pelo meu desconhecimento, minha total falha e inabilidade com a língua inglesa. Mas, com esse maldito, com o maldito dialeto dos saxões. Mas eu assisti um musical que era Avenida Kim, não? Avenida Kim. E ele tem uma versão em português e eu achei maravilhoso. Maravilhoso. E daí, tá muito cedo pra eu cantar alguma música deles. Pois é. Mas eu achei maravilhoso. Então, eu acredito que se não fosse esse problema, eu iria. Mia e Álvaro indo pular o muro do México pra entrar nos... Nossa, eu com facão na mão. Então, mas até ir pro México é caro, sabe? Não é porque eu não vou conseguir um visto e tal. É porque, tipo, sair do Brasil... Aliás, sair da sua cidade já é caro, sabe? Tipo, passagem nacional tão absurda. E pra curar o muro? Nunca fui em musical e eu queria... Eu queria... Mia, tem alguma recomendação de musical pra ir? Ou de musical pra assistir? Bom, pra ir e ver, assim, ao vivo é complicado. Porque, infelizmente, eu não sou rica e eu ainda, tipo, não assisti tantos, assim, pra ter essa gama de recomendações. Pra você assistir... Bom, Hamilton, já recomendei aqui, né? Tem vídeo disso, gente? Tem no Disney Plus. Daí, em formato de filme, eu sou muito apaixonado por Os Miseráveis. Eu tenho tatuagem de Os Miseráveis, pra quem não sabe, essa tatuagem aqui... Só que é uma referência ao livro, não ao musical. Sou muito apaixonada por Os Miseráveis. Meu filme favorito de todos os tempos é um musical. Que é do Rocky Horror Picture Show. Já na linha do Rocky Horror Picture Show, Red Vig and the Angry Inch também. É absolutamente maravilhoso. Eu gosto muito de Chicago. É ótimo, gente. Fala sobre como é bom matar homem. Então, tipo, assim, aquelas... Oi, a Bing, é brincadeira, tá bom? Tá bom, a Bing? Chicago é muito bom. Eu gosto muito de Cabaré. Enfim, fica essas recomendações aí. Lógico que tem muito mais. Então, tem vários, Miseráveis. Se vocês quiserem fazer um vídeo sobre isso, eu acho que me ia adorar fazer um vídeo inteiro falando de musical, pra assistir desenhando alguma coisa de musical. Pois é, é basicamente o que a gente tá fazendo agora. Exatamente. Só que a gente tá de novo. Boa tarde, Matheus Pedroso Afonso. E ele tá dizendo que você tá pintando os acarias, legal. Ixi, tô? Não. Mas tudo bem. Se ele viu os acarias aí... Eu não tiro, né? A visão, afinal, a visão é relativa, né? Nada garante que o que eu vejo é o que tô vendo. É isso. As cores eu garanto que eu vejo diferente. Já que ele disse, Santana colocou, né? Até viajar de ônibus tá caro. KKKKKKK. Quiser ir naqueles ônibus de leito, então, uma fortuna. Que ônibus de leito? Tem que ir que nem na avião da Gol, sabe? Sentadinho com teu joelho, batendo no banco da frente. Dormindo reto, com a cabeça caída pra frente. Aquela baba que pinga no teu joelho. Gente, até o Uber pra ir no mercado tá caro, sabe? Todo mundo vendo o barilho. Chovando aqui, como é que tá as coisas. P.H. Alvaro, um truque pra aprender inglês é de grátis, é trocar o idioma. Já fiz. Eu uso todo o sistema do computador em inglês. Eu sou lá há anos, cara. Não, gente, o Alvaro faz esse drama, mas ele sabe inglês. Se você faz, você dá um apertão nele e faz. Se ele falar, ele fala. Mas aí ele... Meu inglês é na malandragem. É na malandragem. Uma vez eu tenho um amigo que ele mora no Canadá e o marido dele é canadense. Daí ele veio pro Brasil e o Matt não fala uma palavra em português. E eu passei a noite meio bêbado conversando com o Matt. Foi doido. A gente entrou e é doido que o Matt tira todo o esoterismo. A mãe do Matt é cigana. Daí ele começou a ler minha mão. E a gente começou a falar. Entrar nos papos muito doidos. Nossa, tudo em inglês. Imagina. Eu imagino o cara te passando uma receita de pudim e você falando como você adora cachorro. De volta pra ele, sabe? Eu tava falando de magia. Ele tava falando pra mim sobre o tempo. A Ana colocou ali, né? Recomendou. Colocou aqui. Ah, é. A Ana recomendou aqui pra assistir Hamilton. Weekend. O Fantasma da Ópera. O Rei Leão. Dear Evan. Ai, meu Deus do céu. Eu vou botar a Ana. Dear Evan Hansen. Dear Evan Hansen. E Be More Child. Chill. Chill. Enfim. Tá ali, tá escrito? Peguem aí no chat e assistam. Peguem aí no chat e assistam. Confio em vocês. O famoso inglês se vira. Tamo junto. Esse desenho tá ficando maravilhoso. Obrigado, Jaqueline. Obrigado. Não estamos com dinheiro pra ir em uma, mas tem um artifício pra ver. Porque Disney Plus eu não tenho. Alô, Abim! Não, tudo bem, tudo bem. Tá na internet como você conseguiu. Não importa. O importante é conseguir. Pois é. Qualquer coisa não foi a minha que te falou como chegar lá. Exatamente. Qualquer coisa tu não mandou uma DM no Instagram da minha. A minha não te falou como chegar lá. Tá bom? É dica. Matheus colocou. Dr. Morpius roubou os morcegos do Batman. E mantém eles trancados no seu laboratório. Tá, Matheus. Saquei qual é a tua. Vamos seguir. Vai mandando. Vai mandando que eu saquei qual é a tua. Vamos seguindo aí. Tô pensando aqui de musicais. Eu devo ter assistido mais. Ah, é, né? Lembrei de uma. Eu já participei de um musical. Olha só. Era a andorinha e o gato. Alguma coisa assim. E eu era o tempo. Tu tinha um elenco separado. Que era o tempo, o dia e a noite. Eu fiz todo o figurino. Eu que desenhei todo o figurino da galera e tal. E o meu figurino era tipo um traje beduíno. Sabe? Tipo um traje beduíno. E eu segurava uma ampulheta. E eu tava todo pomposo. Era barbudão. Daí eu lembro. E era barbudão e cabeludo. Pra quem não sabe, hoje me faltam todos os capilares. Naquela época eu tinha longos cabelos. Que iam até metade das costas. Quase chegava na cintura. Quase chegava na cintura. Olha só a própria Rapunzel. A própria Rapunzel. E daí eu lembro que eu mudei eu sentado no chão. Tinha acabado a maquiagem. E daí me maquiaram com um batom preto. Desenharam a mulher na minha cara com um batom preto. Nossa senhora. Isso não virou um grande borrão depois, não? Com certeza. Eu fiquei uns dois dias poucos pra tirar tudo. Porque era aquele batom. Sabe aquele batom que seca e vira uma... Sei. Ai, que nojo. Uma casquinha, sim. Mas tinha uma ampulheta na minha cara. Vários desenhos ficam bonitos. Eu fiquei meio árabe. E cada uma pegada meio muçulma. Não muçulmana, mas tipo, sabe? Com um bote de ouro forte. Enfim. E daí eu lembro que ele amarrou sisal na minha barba e no meu cabelo. E eu lembro que o diretor... O diretor, eu vi até algum tesão estranho em mim. Eu lembro que ele entrelaçou aqueles dedos no meu cabelo e ficava nos puxões, assim. Eu sentado. Era só pra amarrar o sisal, mas ele ficava puxando pro cabelo toda hora. Enfim, eu fui lá e fui o tempo. O gato malhado, Andorias, sim. Ah, exatamente. Exatamente. Eu não sei. Eu nunca li o livro. Eu não lembro como é que era o final. Mas a gente fez diferente o final. Se eu não me engano, no final dava tudo errado e o gato morria. Eu não sei. Triste. É que era. Extra, extra, extra. Deadpool entra na série do Galador da Lua. Fontes Matheus Pedroso Afonso. Então, teve toda aquela história do Deadpool aparecendo no filme do Doutor Estranho e nada, né? Foi só drama mesmo. Eu acho que eles vão ficar assim... Vão enfiar o Deadpool em tudo que é canto. Pra dizer que ele vai aparecer. Sabem. Será que o Deadpool é o novo... É o novo... Como é que chama? O cara... O Mephisto, é. O Deadpool vai ser o novo Mephisto. Marvel não pode falar um A que a galera fala. Gente, vai aparecer o Mephisto. Agora é o Deadpool. Gente, vai aparecer o Deadpool. Ah, eu prefiro. Eu prefiro que não seja o Mephisto. E daí eles podem botar o Mephisto nessas histórias. Se bem que eu li uma história. É das poucas histórias de quadrinhos que eu li. Eu li uma do Mente Ferro que tem um Mephisto e eu fiquei triste. Aquilo era de outro... Assim, ó. Eu acho que ruim não define. A gente precisa de outra palavra. A definir o que era aquilo. O Patrão de Rui 99. Aquele azul, roxo, sei lá. A cor que era. Não sei. Peraí. Não sai nem com o feitiço. Tipo isso, tá ligado? Tipo isso. E daí eu lembro que tava frio, frio, frio. Foi no meio de maio, eu acho. Uma friaca aqui no sul. E eu só de vestido de algodão. Era tudo que eu estava usando. Descalço. Uma cueca vestida de algodão. Maquiagem na cara. E daí eu lembro. Eu percebi que tava tudo errado. Quando eu ouvi meu pai, ele tava de terno. Uma manta, assim, em volta do pescoço. E uma boina. Caralho. Tá muito frio. Eu tô todo errado. Ganhamos. Só pra deixar bem claro. Ganhamos. Tadinho do gato, gente. Chama a Luísa Mel. Ah, ele morreu. Deveu ela por uma cobra. Certo, gente. É só a natureza junto. Matheus colocou... Não, não. Já foi ali o extra dele. Jaqueline disse Deadpool verso. Ah, Deadpool verso. Não, só não. Por favor, Jaqueline. Não. Não. Quantas coisas são mais suportáveis quanto foi de Deadpool. Ah, sempre tem, né? Um fã de Jojo pra competir. Tchau, Ana. Boa academia. Beijo, meu amor. Ela tá reclamando que não tinha conseguido na academia. Jaqueline, Santana colocou... Desisti do Mephisto. Por um momento, achei que realmente fosse rolar. Não, Mephisto é suportável. Bom, mas vem o filme do Thor, né? Vai que... Ah, não, não, não. Já vai ter o vilãozão lá do Moonlight, né? Galera tá vendo a teoria de que vai aparecer o vilão do Thor, vai aparecer o Moonlight. Eu não vi tudo, então. A Alexane colocou histórias trágicas. Gosto muito. Quase uma trágica grega. Mas era porque o diretor era doido. O diretor era totalmente doido. Eu falei brincando ali, eu acho que ele tinha muitas em mim, mas ele nitidamente, assim, se passava com uma galera lá no elenco, sabe? Se passou comigo em alguns momentos, que hoje em dia eu teria dado um sorriso muito fácil, sabe? Mas na época eu não entendi o que que tava rolando. Eu achei, ah, teatro, tá tudo bem. Carapal no cu. Deixa eu ver aqui. Tá, 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 tá. O Matheus colocou. Peraí, tem um motoqueiro... O Matheus colocou extra, extra, extra. Ele não escreveu assim, mas eu tô adaptando. O Matheus dizem, circulam, que o Wanda iria matar o motoqueiro fantasma, mas a cena foi cortada do filme Doutor Estranho. Olha, não é por nada não, mas vazou um roteiro, tipo, o roteiro original com essas cenas que foram realmente cortadas. Eu não tive paciência pra ler esse negócio inteiro, mas eu posso olhar e conferir pra vocês e dizer se realmente tinha essa cena. Porque por acaso eu tenho... Não, o motoqueiro fantasma não aparece. Mas também era pra... Eu vi nesse roteiro que, por exemplo, era pra tê-te do Magneto, sabe? Não teve. Então... O Reed Richards apareceu? O Reed Richards apareceu. É o Jean do The Odyssey, é muito bom. Eu vi as cenas ali dele. Mas, cara, eu não sei. Eu não sei se... Eu acho que não funciona matar o motoqueiro fantasma, porque ele é um personagem muito forte, muito utilizável, pra tu só descartar, assim. Então, mas é que é o multiverso, né? Você pode matar o motoqueiro fantasma de um universo e ele ainda aparecer no 616. Maldita Marvel, ela tem um monte de backup. Pois é, literalmente. Alexandra Saty, Saty, veio aqui e colocou. Mephisto é um surto que os fãs da Marvel sempre vão ter. É que dá pra enfiar em qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. É, Mephisto. É tipo Star Wars, qualquer coisa. É a força, sabe? Mas não é assim. É muito fácil. Cavaleiros do Dia, qualquer coisa. Poder da amizade. Exatamente. Ó, agora a gente já citou o Cavaleiros do Zodíaco na live, a gente pode continuar a live normalmente. Já apagamos a citação obrigatória, Cavaleiros do Zodíaco. Tem que falar mal de Naruto também. Já falei mal de Jojo, já tô quase lá. Exatamente. Pô, eu deixei passar isso, meu amor. Desculpa. Gente, eu tive que falar de falar mal de hoje. Mas eu defendo o Jojo, porque eu comprei a pataquada. Como tu comprou essa pataquada do filme do Doutor Estranho, eu comprei a pataquada de Jojo. Ah, é verdade, né? Teve essa. Não sei se alguém perguntou aí do que eu achei do filme do Doutor Estranho, mas é o seguinte, gente. O filme do Doutor Estranho é péssimo. Eu adorei. É meu sentimento por Jojo. É péssimo. Eu adorei. Gente, tem uma cena que o cara dá um soco no personagem e ele segura o soco de costas fazendo pose. Vocês têm noção? É um brega, é isso? Ele fica de costas, assim. É um homem grande, de costas. Tipo, meio Vogue, sabe? Com uma mão solta pra frente e a mão que tá segurando. Ligidamente, ele não precisa segurar daquela maneira e ele não olha pro cara enquanto segura. É muito brega. Então, o pior que de hoje é aquele tipo de coisa que eu acho que tinha um potencial muito grande de eu gostar, sabe? Porque ele é um negócio cafona, mas é o tipo de cafona que eu gosto, sabe? Ele vai ficando mais cafona. Esse eu vou ler. Só que eu nunca tive paciência pra chegar na parte realmente cafona e que parece interessante, porque o começo é péssimo. Eu falei, é nem fudendo que eu vou assistir esse negócio. Como eu falei, o começo vem comprar patacoada, porque a gente chama de idiota a cada segundo. O momento mais doido é, por exemplo, eu entro um cara pela janela, pisa na cabeça do policial, explode a cabeça do policial e derrubou todo mundo no chão. No que isso acontece, um cara que tá tirado do chão diz, meu Deus, ele entrou pela janela, desceu com o pé em cima do policial e jogou todos nós no chão. Ai, meu Deus do céu. Ele te chama de idiota em diversos momentos. Não sei, aquele primeiro vilão é Jill, não é? Nossa senhora, aquele cara, tipo, ele é mal porque ele é mal, e ele é mal, e ele fica o tempo todo te mostrando que ele é mal, você tá ligado? Ele é mal, ele vai, tipo, porque ele é mal, sabe? Tipo, mal. Tipo, assim, bem mal, sabe? A minha teoria do personagem maligno, do bingo do personagem maligno de Jojo, tu quer mostrar que o personagem é mal, bota ele agredindo o idoso, agredindo uma criança ou matando um cachorro. A minha teoria vem daí. Todo vilão de Jojo, ele faz uma das três. Enfim, daí me encheu o saco aquele cara, eu acho que eu assisti cinco episódios de Jojo, eu falei, a gente vai se fuder, chega, basta. É, exatamente o que eu assisti. Não, mas tu sabe que eles têm viagem no tempo, né? É um negócio assim. Ai, meu Deus do céu, não cheguei até essa... É breguíssimo demais, é breguíssimo demais. Deixa eu ver aqui, tem motoqueiro fantasma pré-histórico? Não tem. Aqui não tem lírio. Motoqueiro fantasma cósmico? Esse até vai. Motoqueiro fantasma latino-americano? É, sim, sim, existe, mas ele é... É um mexicano lá. Ah, tem um motoqueiro fantasma pra uso. Como assim, um fantasma pra uso? Peraí, que se morrer não faz muita diferença. Ah, tem muito pra usar. Cara, mais ou menos, é que assim, ó, eu só me incomodo que todo motoqueiro fantasma tem que ser norte-americano. Ele tem que estar residindo nos Estados Unidos. Pra ele aparecer, isso me incomoda. Me incomoda um pouquinho. E o motoqueiro fantasma, ele é breguíssimo. Eu vejo as histórias do motoqueiro fantasma e eu não tenho vontade de ler. Falar, sério, o que é isso? Sério? É, eu tenho um sentimento parecido. Tipo assim, as poucas coisas que eu li no motoqueiro fantasma, tipo, me dão vontade de não ter lido. Exatamente. Dá vontade de ver alguma animação feita por fã dele batendo nas pessoas e deu. É isso. É isso que você tem pra me oferecer. Deixa eu seguindo aqui. Mephisto, o sorteo coletivo foi cortado, um monte de cenas. Foi mais de 17 participações cortadas no filme. Que isso? Era o churrei quebra? Não, pior que é um negócio assim mesmo. Tipo, eu tenho essa porra desse roteiro original. Tipo, que era, tipo, sem os cortes. Inclusive, esse roteiro vazou meses antes de sair o filme. Quem recebeu foi o Matheus. Tipo, ele falou, ó, eu recebi o roteiro do Doutor Estranho, mas eu não vou ler. Do dia que a gente assistia, a gente veio. Daí ele me mandou o dia que a gente assistiu, mas eu não fiquei com paciência, porque é o roteiro do filme inteiro. A Jaqueline colocou aqui, ó, adorei. Tá, tanto o filme Doutor Estranho quanto o Doutor Estranho. Viu, amor? Tu vai gostar de Jojo. Não, não vou gostar porque eu não vou assistir. Desculpa, gente. Sinto muito. Droga. Eu queria assistir Jojo também. Eu precisava de alguém pra enfiar nesse buraco. Deixa eu ver aqui, ó. Piede. Mas o próximo grande vilão da Marvel não ia ser o... Kang? Kang? Não sei o que é o Kang. Acho que ele ia... Vamos colocar o benefício agora. Não, então, é. Teoricamente eu não passei. Inclusive eu achei estranho que o Kang não apareceu no Doutor Estranho, mas vamos esperar. Eu conheço o Kang. Que design horrível. Que design horrível. Ele aparece na série do Loki. Nossa senhora. Que design horrível. Não sei. Eu acho que eu já tô acostumada com o design do Kang. Eu já aceitei. Sim. É exatamente isso. Não existe... Não tem gostar disso aqui. Na verdade eu não sei como é que alguém deixou espaçar as cores. É tudo ruim, cara. Então, é que tipo assim, quadrinho dos anos 60, né? Tipo, tudo é assim. Tem uma carinha de Kirby isso aqui. Muita. Não sei se foi ele que criou, mas é bem lore de Kirby. É a aparência de Kirby. Então deve ter sido ele. Mas eu não manjo o suficiente do... É do Quarteto Fantástico, né? Então, tecnicamente é. Provavelmente é o Kirby com o Stan Lee. Eu tô vendo uma imagem dele aqui, que é o Kang. E daí, em volta dele, tá o Hulk, a Tempestade, o Namor, o Colossus, o Hercurys, o Capitão América e um cara com uma espada. O cara com uma espada? Sim. É o Black Knight? Provavelmente. Então, a máscara amarela é a madura preta. É, eu acho que é o Black Knight. Mas eu não tô vendo a imagem, posso estar errado. Eu também adorei a rata do filme. Deixa eu ver aqui. Daí colocou aqui, né? Extra, extra, extra! Diretor do Homem-Aranha vai trabalhar na nova série de Star Wars. Ponte Matheus Pedro Afonso. Qual nova série? Azouca? Essa daí. Essa daí. O que me traz essas informações? Eu sou absorvado. Você tem que trazer a informação mais completa, Latheus. Ele solta a manchete, né? Pois é, manda o artigo completo. Vamos ver aqui, né? Já que ele colocou o Mephisto, se tiver a aparecer, acho que é o... Na House of Harkness, Darkness. A série da Agatha. Não sei. Faz sentido, faz sentido. Extra, extra, extra! Gigante de Aço vai ganhar uma série. Fonte Matheus Pedro Afonso. Deixa eu ver aqui, né? A Marcela me colocou... Minha Fazenda... Não falou minha, falou boa. Minha Fazenda Live na hora da minha aula. Hashtag nunca fiquei triste. E relaxa que quando terminar a aula vai estar rolando live. A gente vai estar aqui, pode deixar. Tenho vários desenhos pra fazer. Marcelo, querido, aluno do curso também. Beijo pra você, meu amor. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Caio.r disse. Fala aí. Imagina o Slenderman. É só o teste ponto. Extra, extra, extra! Vai sair um terceiro filme do Homem-Formiga. Fonte Matheus Pedro Afonso. Eu acho bom que, tipo assim, eu sou essa pessoa que, tipo, eu tô cada vez usando menos rede social, com exceção do Twitter. Então, tipo assim, eu não fico acompanhando as atualizações das coisas. Daí é só eu fazer uma live que vem aqui o Matheus e fica me informando sobre todo, todo o calendário. Falando em Twitter, eu quero ressaltar que Mia foi batizada no Twitter, né? Entrou numa discussão inútil sobre isso. Mas eu entrei numa briga muito idiota. Nossa, muito bom. Mas agora eu realmente faço parte do Twitter. Eu entrei numa briga do Twitter. Uma briga completamente sem noção. Não, é totalmente sem noção. Conceitualmente sem noção. Já que a Liliana Santana colocou, muito satisfatório ver a Mia desenhando. Também acho, também acho. Ah, obrigada. Tá todo um reflexo meio estranho. Daí, tipo, quando eu faço assim, dá pra ver os pretos. Mas daí, assim, tipo... Enfim, grafite. A gente tem que colocar um dínamo na luzinha aí pra diminuir. Dínamo não, mas esqueci o nome do negócio pra diminuir a intensidade dela. Não, se for só pra diminuir a intensidade, mas é tipo o ângulo que dá o brilho. Se eu diminuir a intensidade, continua aparecendo. Aí não é novo. Ele continua, tá aparecendo bem. Tá aparecendo bem. Enfim. Querendo, quer realmente abrir essa Pandora? Se tu quiser abrir essa caixa de Pandora, avisa aí que eu passo a informação. Aqui passa a caixa de Pandora. Deixa eu ver aqui... Piente, parabéns minha. Agora só falta ser cancelado por ter opinião. Não, eu sou cancelado, né? Do Feno, porque eu sou fã do Easy, então... É... Eu entendo que o ZFH é mais perigoso esse argumento aí. A Alexander colocou... Emily, a Alexander colocou... Bem-vindo ao Twitter, minha. Eu não tenho, mas vou fazer. Faça, é divertido, mas saiba que tu vai ter um longo caminho de filtro pra conseguir arrumar. Faz sim, sucesso. Entre para o lado negro da força. Não, é o lado da cor que tu quiser, né? Porque o Twitter é tipo... O que é o Twitter? Imagina um mercadão. Vende tudo. Vende tudo. E tem uns cantinhos e-mail é legal naquele mercadão. É só o nome deles. Ou vai, né? Vai que... Alô, Abim? Mentira, colocou. Desculpa sair do assunto. Só uma pergunta rápida. Não, não, não. Aqui não temos espaço para perguntas. Apenas a Melidade, se falar de mar e descer, não sei o que é. Entendeu? Não, pode apertar. Eu vou perguntar, né? Desenho digital é tão difícil de colorir porque a minha noite e o meu celular mostram as cores meio diferentes. Não sei se a configuração de tela é diferente. O que acontece é que a tua tela é ruim, cara. É. Tela de noite normalmente é ruim. Dica que tu pode fazer, joga para o celular, faz uma auditoria no celular, que é ali no celular, mas a probabilidade de estar certa é melhor. Porque se vende celular a partir de qualidade de tela. É essa. A saturação, a matriz fica bem diferente. O que acontece é que provavelmente ele fica sem vermelho ou sem azul. Normalmente acontece. Eu tenho um monitorzão de referência aqui. É triste. É triste. É a diferença. Piede colocou, ainda bem, que eu só uso o Twitter para ver desenho macho sem camisas pegando. É desenho de macho sem camisas pegando. Ué, não é isso que é o Twitter? É para isso que eu uso também. Só que meus machos, eles, tipo, tem 45 anos de idade, são piratas. Exatamente. Exatamente. mas eu acho que chegou um momento do Twitter que não tem como escapar disso. É que o Twitter funciona em parte de bolhas, né? Umas bolhas muito específicas dos meus citadores. Teve um furry que foi lá e curtiu um desenho meu, porque eu vou ter hashtag furry, e daí eu fui ser educado e eu curti o desenho dele. E agora... Só aparece furry. Eu também, uma vez, eu curti um desenho num furry, assim, e daí, tipo, o meu Twitter era, tipo, piratas, 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 furry, furry, piratas, furry. Tipo, eu curti um furry, gente, pelo amor de Deus, como é que isso aconteceu? Exatamente. Bagulho só cola em ti, né? Matheus Pedro Afonso perguntou quem é essa que você está desenhando? É a Eliza de Hamilton. Quem é Hamilton? Hamilton é um documentário, um musical. Que é, um musical quase que documentário, né? Ele conta a história errada. É, conta a história do cara. É um documental. Ou um museário. Fica aí. Fica aí o questionamento. Já passou na parte aí, branca. Ou seja, chegando na próxima finalização do desenho. Estamos. Minha cena máquina de desenhar. Espero, espero que as grandes empresas não vejam esse vídeo, porque tu vai destruir com o trabalho dos amiguinhos, já que ela vai dizer se faz rápido assim. Igual o meu irmão, meu irmão, ele, eu falei uma vez para ele, eu sou assim, ó, não conta para ninguém a velocidade que tu fala isso, tu faz isso, tá? Vai foder o trabalho dos amiguinhos. Termina o desenho, aí você guarda ele por dois dias para chegar perto do prazo de entrega, aí você entrega. O meu irmão, ele desenha na mão da caralha, né? Agora que ele parou com isso, desenhava na mão da caralha. Ele só parou com isso. Deixa eu ver aqui, tá tudo apiente, falando em furry, ai, ai, ai. Mia, já viu sobre a casinha de cachorro do Alvinho? Bú! Ainda estamos acertando doações para para a vaquinha da casinha de cachorro do Álvaro, então se vocês quiserem deixar um superchat aí o Alvo vai ficar muito feliz certamente, né vou parar de dormir no jornal se o pessoal mandar bastante superchat, dá até pra comprar uma caminha de cachorro olha aí, hein tô vendo o valer, vou dar sangue agora pra isso extra, extra, extra Marvel libera a primeira imagem da série Eco, fonte Matheus Pedro Afonso que série que é essa, não tô nem sabendo fácil ideia deixa eu cagar aqui se bem que lançaram um trailer da She-Hulk, eu não sabia nem que ia ter série da She-Hulk, né botei Eco, é Gavião Arqueiro? o que? não não, Gavião Arqueiro já passou, gente já até acabou 2021, não vai ter uma tratada não, aqui ó, série Eco Eco é uma ninja aleatória gente, simplesmente não conheço que maravilha nem conheço bom, terminei o primeiro desenho, gente agora nós vamos para a comissão do Tiago só pra quem quer saber o queco, pega a She-Lok agora mete uma mão branca na cara dela é a She-Lok do Saruman ah, eu acho que eu já vi essa menina nunca li nada dela, mas deixa eu ver aqui aêêêêêê vem aí, hein, só, só caminha começar a tirar a print pra dar orgulho pro meu pai Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver aqui Jaquirene colocou nesse frio Coitado, é boa uma casinha, é verdade? Tá frio Jaquirene colocou A Eco é do Gavião Arqueiro Ah, vai ser uma série dela Só dela mesmo Entendi O trader, o PA de coco O trader chegou que foi horrível, os efeitos estão muito zoados Eu vi uma galera reclamando que ele tá muito engraçadão Nem meu sobrinho gostou E o meu sobrinho é muito margante Eu assisti, eu achei ok É que tipo assim, efeito visual, sabe Não é uma coisa que você pode cobrar muito de série Geralmente série não tem muito orçamento Pra fazer efeito visual É nem orçamento, é tempo Os caras tem, tipo Eles tem um ano pra fazer Cinco episódios Sabe, a temporada inteira O Moon Knight, eu acho que os caras fizeram muita coisa E aquele recurso De fazer o Mark lutar contra um bicho invisível Aquilo foi genial Nossa senhora Como economizar, né Porra, foi genial aquilo Pior que o CG de Doutor Estranho Com o terceiro olho Meu Deus, cara O CG desse... Eu tô falando, cara Tinha 10 reais de orçamento pro CG de Doutor Estranho Eles usaram 9 reais pra fazer aquela cena Quando eles estão passando pelos vários multiversos, sabe Eles gastaram 9 reais ali Sobrou 1 real pro resto do filme inteiro Esse é o CG do filme do Doutor Estranho Galera, deu mais moral pro Moon Knight Esse aí vai ter mais Não, não Gente, o Moon Knight Eles fizeram um bicho invisível Mas pelo menos eles tinham 20 reais Pra fazer o CG do Moon Knight Porque o Doutor Estranho Não tinha nada ali Pra salvar a puta merda E aquele que o Cavaleiro da Lua Ficou sensacional Adorei Também Adoramos muito Mas não da Spodring A gente não viu os dois últimos É, por favor Estranho, estranho Essa atriz já comenta E teve personagens reduzidos Matheus, Pedro e Alfonso Eu não entendi direito Essa manchete, Matheus Piet colocou Poxa, mim Os efeitos visuais de Wanda Locke estavam muito superiores Sei que tava melhor Que o Doutor Estranho Pra caralho Gente do céu Aquele bichão Que tem um bichão Com tentáculo No começo do filme Aquele bichão Tava tão triste Mas tão triste Oh, credo Como errar, né, cara É tipo Gente É só botar dinheiro Marvel Vocês têm dinheiro Faz a mágica de vocês Bota dinheiro aí O que eles vão fazer? Deprimento Mas tudo bem Mas tudo bem Eu gostei Eles resolveram dar emprego Tá ligado Era assim Ah, chama todos os júnior aí Vamos fazer um teste Bota eles a fazer um doutor estranho Deixa eu ir vendo aqui Tó, 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 tó Mutar o celular Não ficar fazendo barulhinhos Enquanto fala Enquanto isso, gente Qual foi o filme Com o pior efeito especial Que vocês já viram? Não... Assim, ó Não é o efeito especial Ruim Ruim do Telo Eu quero efeito especial Ruim raiz Assim, ó Eu quero ver cabo eu quero que seja ofensa ao bom senso sabe, eu quero que vocês falem vocês estão de sacanagem, né eu acho que aquilo é uma piada, esse tipo de efeito especial ruim que eu quero aquele seu filme lá do Dungeons & Dragons certeza aquilo lá aquilo é uma arte nossa senhora é uma arte, sabe aquela velha que entrou numa igreja e fez um, e fez uma restauração de uma pintura do Jesus, que ficou um Jesus todo prejudicado, assim é aquele tipo de arte gente, o filme é do D&D os filmes do D&D é inacreditável como um consegue ser pior que o outro parece que assim eles dão tipo 8 anos de distância de um filme pro outro, e esses 8 anos parece que piorou o elenco os atores são ruins, o roteiro é ruim, tudo tudo é ruim as coisas vão piorando eu não assisti gente, eu só vi o trailer, mas acho que já foi o suficiente tem, só que assim de todos os filmes, o primeiro ele é ruim que dá uma volta o segundo, ele é ofensivo porque não é nem divertido eu lembro que eu assisti o segundo pra vocês entenderem o quão ruim o segundo filme é eu comprei o original realmente, eu comprei o DVDzinho e eu lembro que eu deixei ele rodando e ele passa os trailers no início e tu não pode pular os trailers e um dos trailers que passa é um filme no francês esse é o nível de ruim do filme meu Deus do céu eles não estão entendendo e daí o único personagem que é decente além de ser clichê e tal ele morre no sério a única probabilidade foi chato, 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 chato eu tive que assistir duas vezes eu fui ter uma hora e meia ouvir duas vezes eu tive que ver em duas partes mas o primeiro ele é ruim a ponto de ser divertidinho deixa eu ver aqui foi bem diferente dos outros pente gostei bastante da vibe de terror do filme a galera tá falando legal e tá achando gostar disso é um diretor de terror slasher era um esperado sabe uma coisa que me irritou que realmente me irritou porque eu gostei do filme Doutor Estranho mas uma coisa que me irritou é que dá pra ver quais são as cenas que o diretor escreveu dá pra ver quais são as cenas que o Kevin Feige escreveu sabe tipo assim tá muito tipo marcado assim sabe a Marvel enfiando a mão no trabalho do diretor acho que ele é só deixar tipo o diretor tanto que os melhores filmes da Marvel tipo são os que simplesmente deixaram na mão do diretor pra ele fazer o que ele quisesse mas a Marvel faz isso desde sempre desde que Marvel é Marvel e as maiores desgraças são justamente esse que vocês conseguem ver sabe tipo a Marvel não mas precisa fazer isso tipo por exemplo Guerra Civil eu odeio Guerra Civil eu odiei Guerra Civil gente eu basicamente comprei essa blusa pra eu ir assistir Guerra Civil que ia ser um grande evento e foi um lixo foi um lixo não era pra aquele filme ter acontecido porque justamente por isso sabe porque dá pra ver a mão ali sabe tipo do que enfiaram ali o que que não era pra ser sabe e daí você pega um filme tipo Thor Ragnarok sabe tipo aquilo é um filme do Taika sabe isso é claramente um filme do Taika sabe não é tipo não tem ninguém enfiou nada que tinha que ser enfiado ali sabe nossa senhora não mas eu vou falar admiti admiti tu ficou bravo com Guerra Civil porque o Bucky não se pegou com isso com o Capitão América também mas não é só sobre isso não mas eu entendo eu assisti o filme eu achei é que assim eu não sou muito de filme de super-herói eu acho legal mas nenhum filme de super-herói me empolga como eu vejo como a galera como te empolga e tal então é meio que isso eu acho que é porque eu peguei fora de hype e daí eu não tenho o sentimento né dos filmes eu deixei muitos filmes passar se falar que o melhor filme que a galera fala lá do Endgame eu assisti com alguém contando o que ia acontecer eu odeio o Endgame eu odeio o Endgame nossa eu achei péssimo aquele filme o o Guerra Civil é muito bom é o melhor filme da Marvel mas eu odeio o Endgame só lamento peraí eu quero dizer que a Jaqueline a Jaqueline trouxe uma referência aqui que meu Deus do céu eu já gosto de tipo coloca aqui é meio difícil peraí ah mas aí é difícil porque tem época que não tem recurso né tipo Lion Man Lion Maru o poderoso Lion Man aquele tucuzado antigo que tu vê a máscara de pelúcia o Lion Man o problema é a máscara de pelúcia o problema do Lion Man é que ele é um cowboy é um samurai cowboy com a máscara de leão Lion Man é simplesmente maravilhoso Lion Man eu duvido que na época convencesse eu duvido duvido mesmo eu falo que duvido que na época convencesse porque ele foi lançado se não me engano na mesma época que o Ultraman tem verdade ele mexeu bem depois de Ultraman e Ultraman é muito melhor aquela roupa de mergulho do que aquela cabeça de leão terrível depois ele evolui ele desevolve ganha uma camisa com a cabeça de leão branco aí eu tenho que assistir o Lion Man aqui a Lime Santana colocou mas hoje o Doutor Estranho foi zoado pelo hype e podiam ter dado uma caprichada igual o look do Mandaloriano que melhoraram depois e isso que tava bom aí né eles deram uma então é mas tipo assim eles meio que melhoraram o look do Mandaloriano meio que no meio da season já tava tudo gravado quando começou a sair o hype e tudo mais nossa que correria que deve ter sido o estúdio misericórdia não mas tipo faz parte do do plot da série sabe tipo que ele consegue lá o Beskar e melhora tipo assim claro que entra primeira e segunda temporada tem uma melhoria também mas enfim faz parte do plot da temporada acho que não era só por isso não extra 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 trator de Aquaman e Capitã Marvel vão participar da franquia de Velozes e Furiosos ok eu acho que depois de tudo isso você finalmente nos deu uma informação inútil amigo aquela eu adoro isso porque a gente tá vivendo um momento onde pode ter um crossover de Velozes e Furiosos vídeo de Vesk Park e eu quero muito isso vocês não tem noção de como eu quero isso meu Deus eu não gosto de Velozes e Furiosos mas eu comprei a pataquada eu eu sei do que que se trata o filme então ele é o tipo de filme que tu pega o teu cérebro bota no potinho ali do ladinho e assiste mas ele é ruim é ruim uma vez numa live sobre cinema eu argumentei o porquê que Velozes e Furiosos era uma das franquias mais bem sucedidas da história não, mas com certeza os caras já estão no 25º filme devem fazer sucesso né só não é o nosso nicho exatamente eles estão no eu tô falando daqui a alguns anos vai ter Velozes e Furiosos 700 mil entendeu e eles não vão ter perdido a vibe eles já vão ter voltado no tempo sabe vai ter Mecca Hitler vai ter uns negócios assim vai minha tá desenhando o que agora eu ia perguntar é é o OC do menino é o OC é o OC é o OC de RPG é um Tifling é um Tiflingzinho com espada deve ser D&D Endgame é muito fanservice mas é o objetivo desse filme sim, é o objetivo e eu tipo sincero gente eu tô tô cansado de fanservice sabe foi uma das coisas que eu realmente não gostei no Homem-Aranha tipo se tirasse todo fanservice eu ia ter gostado do filme do Homem-Aranha ah, não assistiu no filme do Homem-Aranha mas é que gente gente é isso esse meme esses enlatados norte-americanos de super-herói é isso entendeu é fanservice eu sou fã eu quero sério entendeu é assim não tem mais o que fazer é é é igual eu sou fã de Digimon é igual a Se Digimon tu sabe que em algum momento o protagonista o protagonista é de vermelho que tem sangue quente e o protagonista azul que é calmo e calmo vamos se fundir no Digimon mais forte sabem disso se bem que agora na nova série de Digimon que vai sair a protagonista é uma menina e o Digimon dela em vez de ser só uma versão feminina e bonita e fofinha é um bicho muito grande bruto ainda tá saindo de Digimon com certeza nossa o Digimon tá saindo e eles estão fazendo uma coisa muito legal eles estão devagarinho chegando na idade que o público que assistiu a primeira temporada tem então tá interessante Andrio Luiz colocou boa tarde Mia e Voz Misteriosa boa tarde a todos Mia você já viu Doutor Estranho se sim gostou a gente acabou de falar porque 30 minutos sobre isso é basicamente eu assisti e eu gostei mas o filme é ruim não é péssimo mas tem que comprar eu vou falar Matheus eu vou falar só que tu quer muito falar essa informação tá mas enfim basicamente o papel da da atriz do Aquaman foi diminuído no filme do Aquaman por causa dos orgãos com o Johnny Depp a trilha judicial do Johnny Depp seguindo aqui tá bom Jaqueline e Satana colocou o que parece que um fã fez uma CG melhor e foi contratada pela Disney pra fazer na segunda temporada foi um negócio assim porra massa se fosse a Nintendo tinha processado ele não que a gente tá defendendo a Disney mas não eu tô atacando a Nintendo é diferente pau no cu da Nintendo a Nintendo eu falo a Nintendo se pirateia isso tá escutando a BIM sabe que é verdade o agente da BIM tá ouvindo tipo esse aí não vai dar pra processar tá coberto de razão eles foram embora no Brasil eles cancelaram qualquer tipo de relação com o Brasil olha que bom de pau no cu sabe anos fazendo jogo pra cá e só agora vai ter um jogo legendado em português sabe porque alguém reclamou muito no Twitter vamos ver aqui já teve carro no espaço no Velozes e Furiosos exatamente olha 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 o que que falta tu tá vendo que ele falta muito pouco pra eles chegarem num buraco negro e voltando até algo é como eu falei eu não gosto de Velozes e Furiosos eu gosto do nível de loucura que ele é possível de chegar é se eles voltarem no tempo dá pra fazer corrida de carro na idade média né como é que vai ter carro não sei mas eles vão dar um jeito imagina ele sem gasolina imagina o Toretto assim dando drift com uma biga romana só piora daqui pra frente só pra trás mas gente é esse sentimento do filme não pode levar a série nenhum tem uma cena no Velozes e Furiosos que vê um helicóptero pra cima do The Rock ele saca um 38 e aí chega no helicóptero não não é você eu tava assistindo com meu padrinho e foi um grande ah não Jesus amado é isso é isso é sobre isso é péssimas escolhas que por algum motivo dão certo uau Homem-Aranha era um fã service que eu precisava como eu disse eu sou fã eu quero service não sei lá tô cansada a real que tipo assim sabe de todos esses filmes assim essas coisas que eu assisti recentemente o que eu mais gostei gente foi uma porra de um filme do Nicolas Cage que eu assisti essa semana gente do céu meu Deus tipo assim é absurdo é completamente bizarro e tipo assim o Nicolas Cage sendo o Nicolas Cage e tipo assim só que era um negócio original e eu fiquei tipo tão empolgada de saber não saber nada do que ia acontecer sabe nossa foi um negócio tão bom gente me ajudem a convencer e a assistir Mandy por favor é um filme com o Nicolas Cage que ele é arte não sei que infinito negócio ele é um filme de terror mas eu tenho certeza que eu gostei tanto desse filme porque eu fui pra ele sem ter absolutamente ideia eu não sabia nem que gênero de filme era e ele foi assim foi o meu nível o meu nível foi subindo eu lembro que ao longo que o filme foi acontecendo era meu pai indo pra trás e fazer uma cara de dúvida e eu subindo no sofá não a gente tem o Nicolas Cage de estado puro ali entendeu o Nicolas Cage de estado puro ali dia 24 de junho de 2022 Transformers é o despertar das feras um boato de novo filme isso recorde porque as pessoas ainda tentam é que sabe qual o problema do Transformers no momento em que o Transformers deixou de ser um filme pra vender boneco pra criança pra uma masturbação de ego de homem hétero sabe justo concordo esse é o momento assim que virou um problema Transformers porque é um bobeio divertidíssimo cara sabe pode ter tiro pode ter isso mas o filme é basicamente isso é o soldado americano vindo correndo pulando de costas vendo um tiro de granateira no meio das pernas no gigante sabe maluco calma amigo respira tá tudo bem é muito acessorona assim tem que botar um balde debaixo da tela uma bacia debaixo da TV da tela sabe o Will Wonderless ele fez o filme Vibe Five Nights on Friday sim eu tenho que assistir esse nossa esse filme eu não acreditava no trailer dele tem uma cena que aparece os bichos indo atacar o Nicolas Cage daí troca a cena com o Nicolas Cage com um pedaço de pau todo ensanguentado gritando assim matando meu Deus maravilhoso eu quero muito assistir o Jiu Jitsu que ele parece péssimo eu quero muito em dia só assistir não mas é isso que eu tô falando esse novo que saiu esse filme ele é realmente muito bom ele é realmente bom ele é bem feito ele é bem escrito e o Pedro Pascal é a criatura mais adorável e fofa que já existiu em toda a fase do universo isso é tudo que eu tenho pra falar Pedro Pascal sim ele é ele é ótimo só assistir o Pedro Pascal não eu fui assistir por causa do Pedro Pascal isso é óbvio só que eu não esperava que o filme fosse realmente bom Jaqueline disse aqui eu tenho um ranço do Nicolas Cage não me perguntem o porquê porque nem eu sei simplesmente não gosto coitado então eu achava o Nicolas Cage um ator ruim até meu primo que é ator me convencer que ele era bom ele me mostrou uma cena do Nicolas Cage falando com o abecedário mandando um alfabeto do jeito dele então ele é mandando A B C D A B C D sabe os negócios assim totalmente Nicolas Cage de ser e eu fiquei olhando aquilo e o caralho o Nicolas Cage me segurou entertido falando alfabeto o negócio é que o estilo do Nicolas Cage é muito específico e não funciona com tudo e daí eles chamam ele pra fazer tudo esse que é o problema e ele não funciona em tudo não ele não funciona em tudo mas eu tenho quase aquela história de que o agente do Nicolas Cage ligou pra ele e deu uma ideia de ridícula de filme e tipo ele inventou um filme ridículo tipo ah tomates caem do espaço e atacam pessoas enquanto você foge de moto nele sabe e o Nicolas Cage falou eu topo e ele começou a gente começou a xingar muito esse agente tá nesse filme do Nicolas Cage é muito bom pra quem não sabe nesse filme o Nicolas Cage ele faz o Nicolas Cage é literalmente o Nicolas Cage contando a história do Nicolas Cage e aí obviamente que o bagulho desanda e vira uma grande fanfic completamente absurda mas eu gosto da fanfic que o Nicolas Cage não teve roteiro nesse filme não tem algumas cenas que realmente parece ele fez esse filme vai pro total vai pro Final Fantasy o P.A.S. também conhecia fez um sobre isso no Transformers 1 já foi não pararam mais igual Velocos Furiosos pra mim o único problema do Transformers 1 o problema mesmo tipo tirando o meu gosto e tal é o que fizeram ali com a Megan Fox passou de qualquer tipo de limite eu nem lembro direito do Transformers 1 tipo devo ter assistido 15 anos atrás Megan Fox e Shadow of the Buff sendo filmados de baixo enquanto a câmera gira e toca no que parque nesse filme você assistiu Matheus a resposta é não tá Míra você já assistiu o filme do WWE Família? do quê? o quê? é a resposta é não sabe o que é o WWE? não é um programa de wrestling famoso tipo o Rumble Raw quando eu era pequeno eu gostava de jogar os jogos de play 2 deles não faço ideia do que vocês estão falando um monte de homem cabeludo suado se esfregando no chão isso é um gênero? sim é luta livre peculiar luta livre mas é divertidinho eles são acrobatos a maioria é acrobata tem vilão o The Rock surgiu daí eu não entendo nada da história do The Rock o John Cena surgiu daí também o o o Bautista que não é Batista o nome dele é Bautista também surgiu daí P8 o incrível desse filme é que o Nicolas Cage que é o protagonista não tem quase nenhuma fala e fica o filme inteiro bebendo energético e batendo em robô possuído é o filme meu Deus é que o início do filme é que o carro dele estraga e daí o cara fala que pode consertar o carro se ele trabalhar uma noite e daí começa o filme de terror e ele pega tipo roda e senta porrada nos bichos é isso uau é maravilhoso é um trader e olha aquele negócio para acabar a live eu te mando o trader a gente assistiu a Gilson Neves colocou boa tarde minha boa tarde a Gilson tudo bom a gente colocou nossa vou ver esse filme Marco Guilherme colocou aqui confesso que chorei naquele filme da Cidade dos Anjos do Nicolas Cage nunca assisti Cidade dos Anjos também não o filme que tem o The Rock a atriz que faz a irmã do Riva Negra eu acho que a gente perdeu uma mensagem aí Matheus ah tá do WWE não a gente não não assistimos não assistimos é fora de qualquer gênero aqui a gente gosta eu assistia quando mais ouve mas é mais jogável do que qualquer outra coisa eu gostava muito do Rio Mistério eu gostaria de cantar a música dele o Rio Mistério que era um luteador era de lute à libre mexicano sabe uma família inteira de luteadores eles usavam a máscara eles estavam de luta livre tipo não mangem nada 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 um teatrinho de luta é isso é isso é um teatrinho de luta o Alexandre disse bebe muito energético não bebe muito bebe muito energético não sei porquê eu preciso da resposta do Are You Wonderless 2 por favor pra ontem oi? ou seja você já viu é o Are You Wonderless? não acho que não não faço ideia do que se trata meu querido perdão vamos vendo aqui o que que tá rolando aí tá recarregando a caneta sim sim tava falhando aqui ó tem vídeo sobre isso no canal gente como manutenção de marcadores perfeito a manutenção de marcadores daí pra alguém que só usa marcador ok eu acho que eu nunca chorei com o filme do Nicolas Cage eu também não tenho recordação de chorar com o filme do Nicolas Cage não mas eu também não sou também uma grande conhecedora assim da filmografia do Nicolas Cage tanto que eu assisti o filme do Nicolas Cage por causa do Pedro Pascal o último filme que eu chorei assim mesmo foi o His House né o o último de nós eu acho que esse é o nome que é um filme que começa um terrorzinho depois eu vi o Dama eu chorei tanto no final tanto 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 fiquei emocionadíssimo que o filme fala sobre uma família que eu não esqueci qual o país africano que eles fogem mas eles estão fugindo refugiados de guerra e tem que ficar numa casa na Inglaterra que o Doctor Who que é um dos caras que ajudou ele é um dos Doctor do Doctor Who que o Doctor Who é mais caro calma aí você chorou num filme que o cara fugiu pra casa do Doctor Who eita eu acho que você tá explicando errado esse filme o agente de migração é o ator que fez um dos Doctor bom ele o agente ele é australiano e como é que eu sei que ele é australiano porque a primeira coisa que ele fala no filme é Oi eu acho que eu vi um trailer disso é o Matt Smith não é? aquele que tem uma cara bem quadradona exatamente o Doctor mais britânico eu vi um trailer disso aí mas eu não não assisti não ah é o Will Wanderers o filme do Five Nights in Friday perdeu gente perdeu eu me perdi não mas o filme era muito bom e daí o que acontece é que quando eles vieram da da África refugiados eles trouxeram um espírito junto com eles e tá dando merda só que tipo não é a visão ocidental de fantasma é a visão da cultura e mitologia e religião deles tá ligado então é muito da hora muito da hora chovendo aqui tá uma pegada a Drácula esse você adora é um dimonho de terno? é uma armadura calma uma armadura ah tá perdão é que tá com muito muito brilho não é pra chegar é que eu ainda não sobreiço eu coloquei o escuro faz sentido faz sentido não pode ser armadura do Drácula só no primeiro filme que o Drácula usa uma armadura vermelhona mas uma armadura negra como a do próprio conde Draculha que usava armadura preta pra poder dar um cagazo aos inimigos gente vocês estão abrindo a caixa de Pandora do Álvaro cuidado aí falar sobre lutinha medieval combate histórico por favor aí ó tamo abrindo já tá até reclamando já tá falando que não é desenho que não é desenho é anime deixa eu ver aqui porque ele bebe tanto energético pra bater nos animatrônicos não é sobre isso eu acho que ele ganhou um personagem do motoqueiro fantasma por causa do seu nome Nicolas o primeiro motoqueiro fantasma era Nicolas nem eu lembrava disso sim sim o Nicolas Cage fez o filme do motoqueiro fantasma sim mas o nome do primeiro motoqueiro fantasma era Nicolas? ah não sei eu não tenho tanto conhecimento eu não tenho tanto conhecimento assim sobre o motoqueiro fantasma vamos deixar assim né porque o Cage dele é em referência ao Luke Cage porque se não me engano ele é parente do Coppola é um negócio assim não sei gente se eu não me engano o Nicolas Cage ele é parente de um diretor muito grande muito 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 grande e daí ele usa Cage como nome artístico pra não associar mas eu acho que é do Coppola é um parentesco assim bizarríssimo sabe uau eu acho que A Cidade dos Andes é um clichê romântico forte do estilo do Nicolas Cage mó legalzinho ah é tipo O Senhor das Armas ele tem lá em busca do tesouro acho que é esse nome alguma coisa assim em busca do tesouro ele também aprende de feiticeiro que é bizarro meu primeiro tomateiro fantasma é Johnny Blaze é não foi por aí tá deixa eu ver aqui o que eu ia ver ah é Nicolas Cage e contra a volta Johnny Depp Coppola e meu sobrenome eu fiquei livre sim Nicolas Cage é parente do Coppola gente que peculiar não sabia disso e daí tu olha um lado e o outro eles tem nada a ver gente eu não acredito é que se você ser parecido com o Nicolas Cage você tem que ter uma cara muito específica sabe porque o Nicolas Cage a cara dele já é um grande mesmo ai 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 grande Nicolas Cage vocês vão ver quando o Nicolas Cage quando vai chegar alguns anos ele vai ter como um grande ator e a gente vai descobrir que tudo isso é um projeto gigante dele um universo que ele tá desenvolvendo e tudo é assim olha eu saí desse último filme convencido que ele é bom vocês viram o trailer de Adão Negro do The Rock teve que ganhar mais massa muscular pro personagem impossível não não assistiu o trailer do Adão Negro eu não acompanho muito as universo cinematográfico da DC amigo você já viu The Rock do Velozes e Furiosos The Rock do Velozes e Furiosos se eu desenho aquilo alguém disse que ela também até errada impossível impossível simplesmente impossível Kalil colocou grande Kalil minha quando eu for usar regra dos terços em uma arte com borda eu meço pra criar as pontas os pontos de foco contando com centímetros da borda junto ou a partir da borda em diante olha pra sua borda fazer a diferença ela tem que ser uma borda muito grande geralmente tipo se você faz uma borda pequena porque tipo assim não é exatamente aquele pontinho ali sabe que você precisa colocar tipo naquela área assim em geral sabe a regra dos terços ela é bem bem livre você não precisa ficar se preocupando tanto com isso se for fazer uma borda muito grande aí desconsidera a borda mas se não for isso não vai fazer tanta diferença ele me colocou aqui né depois do braço da Thor a Nathalie tá gigante sim meu amigo ela tá enorme que delícia ela tem certeza que ela quer uma noz de bíceps ela levanta o Mionir na raiva ela que você colocou The Rock teve que ganhar mais massa muscular o cara já é puro músculo não tem como eu acredito alguém dizer The Rock teve que ficar mais magro para conseguir entrar na roupa de Adão Negro não acredito Thalil colocou ok muito obrigado que isso acho que agradece agora transformador o que pode ter acontecido é que o The Rock ficou em off que ele é em off tu para de comer e desidrata pra caralho para os músicos ficarem assim ó linkados tá ligado tá ligado chovendo aqui chovendo aqui ninguém dizendo nada ainda pessoal tá muito confuso então pessoal tão gostando desse efeito de armadura aqui tão gostando do que tá acontecendo que é saber como fazer efeitos de textura de armadura assim como tá acontecendo de metal de outros materiais a gente fez uma live específica sobre isso essa live tá toda em cortes no canal mas se quer uma ajuda mais especializada também tem um curso desenhoartístico.net que estão sendo deixados aqui pra vocês lembrando que esse mês só esse mês estamos com 25% de desconto com um pouco mais de 5 então vou mandando aqui pra vocês tudo certinho no chat com esse grande ataque de oportunidade e aquele de praxe eu acho que quem tá aqui todo mundo já conhece a didática do nosso belíssimo professor aqui Mia mas se tu tiver com dúvida disso temos nossa aulinha gratuita aqui ó de esboço algo bem importante que muita gente se embanana pra poder ver como fazer seus esboços mais rápidos mas de maneiras mais assertivas beleza pessoal? momentos encontrocinadores é um reclames do Plim Plim que no caso é a gente reclames do Plim Plim sofri deixa eu ver aqui Matheus Matheus Pedro Afonso nosso jornalista ele é tipo aquela criança que fica na frente no meio da rua ele tá no extra 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 como ele tá no extra vocês assistiram o filme mega velozes e super furiosos ai isso parece tão ruim isso existe meu Deus gente se você não viu eu aconselho a assistir é muito bom você vai morrer de rir é uma parada de vozes furiosos caralho puta merda eu já eu vou catar aqui colocou aqui ó né Jaqueline por sinal tô adorando as aulas então Jaqueline faz uma só propaganda sobre o curso muito importante pois é fala aí se você tá achando exatamente muito importante deixa eu colocar aqui ó mais peraí mega velozes e super furiosos 2015 o filme com cara de ser uma paródia de vozes furiosos tem completo no youtube tem completo no youtube eita filme é uma paródia de vozes furiosos caralho isso parece ser muito ruim isso parece ser muito ruim nossa muito bom deixa eu colocar aqui né Carilco disse né se falam da anatomia do The Rock só me lembrou daquela arte toda avançada do Capitão América sim mas tem eu me esqueci quem é que fez é o Lee como é que fala o nome dele eu sei quem é é o é alguma coisa com Lee eu sei que ele é eu sei que ele é filho de uma pessoa muito grandona assim nos quadrinhos lá da Marvel e daí tem a teoria de que ele só fez a quadrinha é Leifield não é alguma coisa eu tô com Rob Leifield mas não é não é acho que é Rob Leifield artista eu acho que é tem mesmo tem a teoria que o Rob Leifield é filho de um cara grande ali é só por isso que ele foi chamado sabe e tanto que se vocês olharem o que salva é o colorista é o arte finalista essa galera aí trabalha essa galera aí trabalha deixa eu colocar aqui tá vendo Mia o Álvaro merece mais um potinho de ração para essa maravilhosa merchan exatamente olha só hoje ao invés de colocar meio potinho assim da ração vou colocar assim um pouquinho a mais yeah viu tá dando certo vou ganhar a casinha vou pegar o potinho tô ficando mal acostumado Matheus Alfonso colocou ele teve que ganhar a massa muscular para ficar mais parecido fisicamente com o Adão Negro gente não tem é o Adão Negro não o George Arnold eu não sabia que estavam querendo fazer um Hulk sem CG ô louco só piora assim ó eu acredito caralho o que que esse Adão Negro é o Torto e o Gaiman a Miss Lelé disse eu quero fazer seu curso ele se aprofunda em vários materiais ou em um específico os quatro principais módulos eles são sobre fundamentos então tipo são aquelas teorias que independente do material que você vai usar você vai precisar saber e daí tem os módulos bônus que aí sim tem uma aula sobre cada material ali que eu trabalho aí tem no módulo 1 tem uma aula sobre grafite uma lápide de cor e marcador no módulo 2 tem aula sobre aquarela guache e acrílica e o módulo 3 é introdução arte digital então a gente vai pegar todos esses fundamentos que você aprende aí nos quatro principais módulos do curso e daí pra você né tá aplicando aí com o material que é da sua preferência exatamente foi bem sem falar que qualquer dúvida mais específica nós temos as correções depois né minha é uma pessoa bem acessível então você vai conseguir resolver isso que na verdade pra mim seriamente a melhor parte do curso é essa link tá ali já com descontinho aplicado caso você queira tá bom foi bem Jaqueline colocou aqui todos os fundamentos do desenho ainda devendo os exercícios hahaha tá cobrada mas já estão fazendo uma super diferença pra mim e a didática tá muito boa olha só sempre feliz que você esteja ajudando meu amigo Calil colocou me lembra aquela paródia do verboso pelos amigos que se mordam o Jacob me virando um pinte de nostalgia pra mim cara eu e a e eu tava conversando com nesse dia de fazer isso eu tava conversando com a Mari e daí a gente refez o roteiro de Crepúsculo e ficou muito melhor eu não sei nem eu não sei nem o roteiro original do Crepúsculo a gente refez toda a história do Crepúsculo e ficava muito melhor tipo em nenhum momento da história o Edward tá apaixonado pela pela Bella ele queria devorar ela ela era comida é esse o rolê entendeu e daí a história que a gente tinha inventado é que a família dele não deixa e como é que é de tempos em tempos eles deixam pra eles poder extravasar matar uma pessoa é esse o combinado que eles se fazem a gente criou toda uma sociedade vampírica que proíbe que proíbe o contato de vampiros com humanos sem ser sem ser fracaçado sabe e eles proíbem porque deu merda da última vez só que a família do Edward não segue isso porque o pai do Edward se isolou antes dos tratados serem feitos tá agora deixa eu contar uma coisa pra você vocês estão se pisando de sugestão de coisa pra fazer sugestão de coisa pra assistir alguma coisa assim que vocês estão reescrevendo o Crepúsculo a gente só gosta muito de vampiro meu Deus do céu ficou muito melhor na verdade ficou um puta filme interessante fazia todo sentido porque as mortes quais os problemas no fim das contas a Bela tava naquela situação era uma situação de perigo constante ela podia morrer a cada segundo ela não era nada especial em nenhum momento ela era especial ela só deu o azar de estar na hora errada num momento errado tanto que ela não morria pro Edward porque ela caia no chão naquela cena em que ele vai atacar ela eu não sei as cenas eu nunca assisti Crepúsculo eu nunca li Crepúsculo a gente não sei o que acontece em Crepúsculo eu assisti o primeiro filme é ruim o que acontece um vampiro de 300 anos se apaixona com uma criança de 16 que não tem atrativo nenhum nenhum ela não tem nem vontade de viver não tem nada por algum motivo ele se apaixona por ela e eles viam o romance é isso Chaza 2 tá confirmado deixa eu ver aqui Jaqueline falou chama a Graciele Barbosa pra Chihuk e a Donner e a Donner que nem precisa de CG adorei adorei com certeza Chihuk tu tem que ter certeza que ela quebra uma noz na coxa não é o mínimo que eu espero é Chihuk exatamente ela tem que botar pra dar um ponto eu sou favorável a Chihuk não CCG porque a Chihuk ao contrário do Hulk ela tem proporções de um bodybuilder que uma bodybuilder sim duvido que não exista algum ator que seja bodybuilder uma atriz seja bodybuilder vamos voltando aqui agora né Wolverine Quarteto Fantástico e Pantera Negra novo filme da Marvel olha aí vai ter novo Wolverine vai ser com Tom Hardy eu gosto da ideia do Wolverine com Tom Hardy Tom Hardy não sei mas ele já não é o Ed do Venom é mas quem se importa então eu ia defender só que eu lembrei que aconteceu o segundo filme e eu falei não não vou falar nada esquece quem se importa porque eu gosto muito daquele primeiro filme do Venom tipo de verdade com Tom Hardy eu gosto muito daquele filme eu não acho que ele seja bom mas eu gosto muito dele Piet colocou Alvaro melhoria o roteiro do Crepillusco Piet o roteiro não vou ser uma página em branco verdade verdade mas é que a gente deu uma misturada com o conceito de vampiro à máscara na verdade a gente fez um filme de vampiro à máscara fez eu não assisti o primeiro eu não assisti o segundo e essa é a minha história com o Venom mas e por que que eu gosto dele com o Tom Hardy porque o Tom Hardy é baixo o meu Wolverine tem que ser baixo o Tom Hardy é baixo mas quando é assim você vai pesquisar tipo você pega os atores baixos de Hollywood e você vai pesquisar o cara tem tipo 1,75 é todos são mais altos que eu e por que que eu gosto do Wolverine ser baixo ele tem exatamente 1,75 sério nossa senhora eu vou jogar na Mega Sena é o Wolverine é mais baixo a gente vai ter que ter um elenco de apoio muito alto segundo o Tom Hardy ele é socado sabe ele tem tipo os braços curtos ele é socado então funciona com o Wolverine se bem que eu olhei a cara dele aqui será que a gente consegue ver que você está canadense não sei é bom depois a gente ele ocubre quem seria um bom Wolverine vem dizendo aí gente você tem curso presencial também no momento não caso você mora em Cuiabá minha mãe dá curso de desenho presencial manda uma mensagem pra mim lá no Instagram que eu te passo as informações vou ter aqui a Calil colocou onde você posta sua fanfic onde? eu não postei eu não postei a gente só só ele febrou sobre mas eu tenho uma uma fanfic de Orphlegs Mayback muito boa assim que me odeia uma cena final trágica eu lembro de eu contando e olhando me cala a boca cala a boca não faz cala falo nada pra você as fanfics que eu leio são ótimas tá bom? eu coloquei aqui e o Matheus Alfonso colocou tem um boato de que o filme do Creposco que a Bela seria uma policial entre uma cena que estaria fugindo não 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 isso é tudo ruim tudo ruim mas o original também é ruim pode piorar fica à vontade não não piora esquece que existe ou melhor esquece que existe olha os dois Fiei me explica uma vez que a Bela tem zero personalidade expressividade era pra menina de 16 anos imaginar o lugar dela mas eu nunca acreditei nisso sim meio que é isso ela é um papel em branco e ela tem todas as inseguranças possíveis então a sua insegurança vai estar ali entendeu? mas eu acho uma maneira muito ruim porque a Bela o tipo de personagem que fala é que os jovens acreditem que um dia as coisas vão acontecer aleatoriamente sabe? que tudo vai dar certo no final sem esforço nenhum e que as coisas só vão acontecer aleatórias e que tudo que as pessoas precisam de um príncipe encantado na vida delas pra salvar elas sabe? eu acho que é uma mensagem meio perigosa de Crepúsculo torna as pessoas passivas demais eu ali e colocou meu Deus o YouTube só precisa da live agora faz parte faz parte tudo bem ainda tem tempo ainda tem tempo tem bastante tempo tem pelo menos mais dois desenhos pra gente fazer aqui a Alias colocou quero ver essa versão de Crepúsculo nessa versão de Crepúsculo a Bella se defende ela não é uma imbecil ela descobre em investigação e queria vampiro ela não quer acreditar os lobisomens aparecem pra tentar tirá-la de lá porque o trato com os lobisomens com os vampiros naquela região é vocês não vão pegar um mano vocês estão quebrando o trato a família inteira do Edward quer matar a Bella porque ela é um problema lá e vai trazer outros vampiros pra cima sabe? é muito mais político não é aquela coisa do tipo ah você gosta dela então irei matá-la eu tô rindo mas o Botbeck deve ser isso mesmo exatamente isso o Botbeck pisa parece lá que é matar ela por nada deixa eu ver aqui Matheus colocou o mais baixo da Marvel é o vilão que criou o Sentinela do X-Men mas a gente não tá falando mais baixo a gente só quer o Wolverine com seus 1,50 de altura o Wolverine ele tá opa se eu passei com essa forma não eu acho que o Álvaro não entendeu sua piada amigo vamos seguir em frente não é porque o Sentinela é gigante? não, é porque o ator que faz esse personagem é aquele cara que é literalmente o anão que fez sucesso no Game of Thrones eu não sei o nome dele ah, eu me esqueci o nome também eu chamo de Tyrion Wolverine da HQ original 360 ah tá, beleza isso daí gente representada de baixinha só a favor só a favor da representatividade dos baixos já fez suas obras em arte de arte em versão 3D na impressora 3D em resina? eu não eu não não tenho nem acesso a impressora 3D não tenho aquele amigo maroto quer dizer tenho amigos marotos que mexem com impressão 3D mas eles moram longe de mim daí fica mais complicado eu tenho amigos que tem que ter impressão 3D Jaqueline Santana colocou Cripúsculo é um romance que só existe pelo roteiro só vi o primeiro achei horrível me arrependi de ter visto justamente por ser muito improvável nada faz sentido meu problema não é ser improvável meu problema é só ser mal escrito e eu não entendo porque as pessoas gostam eu entendo a gente já discutiu sobre isso é fácil se identificar com o personagem que tem a tua insegurança só que assim depois que tu fica mais velho que tu tem boleto pra pagar eu acho que esse tipo de coisa não funciona mais porque tu começa a te incomodar com quem não se mexe e daí eu começo com a dela totalmente passivo assistindo as coisas acontecerem eu ali ainda tá rolando a ideia do Álvaro na caixinha do cachorro eu consegui achar uma boa pra ele tá rolando sim se quiser ajudar aí manda um superchat aí que a gente coloca na vaquinha na casinha do Álvaro perfeito acho ótimo Caril colocou Harry Potter também é um papel em branco sem sal daria uma lista de protagonista sem sal nossa senhora Harry Potter pra mim tá no mesmo lugar que Star Wars um puto universo aproveitado pelo autor por que que eu digo pelo autor porque o que que tá saindo feito por quem não é o George Lucas tá muito bom exatamente falando nisso eu vi uma foto do George Lucas na gravação do primeiro Star Wars nossa ele era gato fica aí é a sedução dos taurinos né taurino sempre é gato ah nem fudendo é é tomando um cu esse negócio ele tem uma cara de ser meio merda mas é gato é aparentemente ele é tipo assim ele é bem odiado por ser muito chato em Hollywood mas enfim não é como se eu conhecesse ele pessoalmente ainda é preciso tá muito legal Wolverine com 60 é um e um dente de sabre decente por favor tem que ser o dente de sabre que nem no primeiro filme com a sobrancelhona assim o olho preto e aquele pelo do pescoço a maioria tá assim muito ruim aquele dente de sabre assim eu sei que o dente de sabre ele é um personagem cafona mas pelo amor de Deus ele é um personagem cafona porque ele foi feito numa época cafona do mundo sim ele foi feito no momento em que o mundo era cafona e é um cafona bom eu gosto do cafona do dente de sabre mas o dente de sabre meu faz um motoqueiro viking alto é isso pega essa pegadinha dos vik entendeu faz ele ser meio motoqueiro e tá feito não tem não tem dificuldade eu sou meio contra vilão de história em quadrinho usar o uniforme porque eu acho que ele não a maioria deles não se apegaria a ficar fazendo o uniforme tá ligado e daí assim funciona porque ainda tem a estética ele enche uns pelos por tudo aí já era é nóis ou sei lá ou sei lá a taca a taca debito das pessoas no cinema faz ele de jaqueta de pelo sem camisa péssimo amei jaquera exatamente imagina friozão entendeu ele de chapéu de cowboy assim peito cabeludo ele vem da med desse jeito é o personagem que a gente quer lutando contra o Wolverine nossa perfeito é esse filme que a gente tá precisando ai 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 deixa eu ver aqui Matheus colocou eu esperava uma luta do peraí eu esperava dos voltures contra os calés seriam maneiros mas desculpa eu não consegui entender cara eu sei que é uma luta que tu queria ver no último filme não rolou bebs é o que é dois dois clãs de vampiro do crepúsculo é isso porque é péssimo é vampiro é x-man aquilo dali só piora rano não horrível 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 não e não aconteceu no final das contas não aconteceram a premonição o filme inteiro é uma premonição é que a N Santana colocou o Berini tem uns 60 e o Dente de Sabre ele é tipo agora exatamente e Misseralei disse ok oficialmente saiu aê maravilhosa entra lá no grupo do Tether avisa lá manda a print da Laila que tá assistindo e dê um oi pra galera muito feliz que você faz parte agora eu ali nunca consegui gostar de crepúsculo no main agora é um público muito específico eu acho que a galera que gostava de crepúsculo era principalmente numa época que tinha pouca coisa de vampiro sabe pra ver realmente era isso e o meu pai ele assistiu todos os filmes de crepúsculo ele odeia por que que seu pai assistiu todos os filmes de crepúsculo porque ele gosta muito de vampiro meu pai gosta muito de vampiro muito de lobisomem e daí ele assistiu todos os filmes falando mal dele meu pai deve ter assistido quase toda a filmografia de vampiro existente vixe sim todos os filmes péssimos nenhum bom tipo vampiros de john carter os negócios assim tem a a drácula 2000 esse eu vi com ele misericórdia é por isso que você manja tanto de vampiro já vem assim da infância dentro de casa essa coisa de ver filme ruim é um negócio que vem de tempos não o que eu ordei do meu pai foi star wars não o pai ele gosta mas ele nunca entendeu porque ele nunca viu na ordem o que acha dos traços do desenho de alastor rasbim rodão não faço eu acho que falei errado desculpa copia aí joga no google me manda no whatsapp que eu olho beleza vou ver aqui agora quem perguntou foi taís silva você já assistiu o filme vira-lata de 2007 acho que não eu assisti romeu vira-lata atrapalhado eu acho que não é isso que vocês estão fazendo nosso or has been é um personagem de uma websérie que tem aqui deixa eu ver aqui qual é o nome da sua websérie é não do nome da websérie o personagem de halstor e a websérie é hasby hotel ah hasby hotel maravilhosa gente eu adoro a visvem nossa eu sou apaixonada por por hell of a boss nossa eu adoro o traço dela adoro é bem a tua cara diga-se passagem porque você não assistiu aí que você ia saber que é a minha cara mesmo só assisti a saga crepúsculo porque tinha 13 anos na época eu gosto que todo mundo que assistiu o crepúsculo quando pequeno gostava tem que justificar ninguém sabe eu gosto não todo mundo se justifica ó o o o o o o o o porque o o o o o o o Fonso colocou, ele é parecido com um integrante da banda de rock, exatamente o que eu quero. Cuturnão, calça militar, sem camisa, jaquetão de couro rasgado, remangado, luva de dedo furado, e um chapelão de calgói. É isso que eu quero. Cabelão gigante, uma barba por fazer, pode até meter um coque, pra deixar ele mais moderninho. É isso, é isso que eu quero de seu homem. E ele tem que ser peludo, não me venha com o peito depilado. Não, pelo amor de Deus, né? É o fudendo dedo, Sarah. É igual quando eu tava olhando a cena da temporada de Witcher e raspar o peito do Dandareon. É, mas o que é isso? Como assim depilar o Yasmin? Na série, a primeira, tipo, a primeira temporada inteira dava pra aparecer aquele espelo dele saindo pela capela gola. E daí, na primeira cena sem camisa, mentira. Eu fiquei revoltado, revoltado. Chovendo aqui, a gente colocou, eu sou fiqueiro, já treme só de falar e nem sabe sem camisa. Exatamente. Vou deixar com o público que eu quero atacar. Eu quero um cheiro de, eu quero um cheiro de hormônios, assim, no cinema. Primeiro aparece. A primeira cena pode ser ele cortando lenha. Realmente, cortar a lenha e isso é a pela, hein? Ele de costas cortando lenha, assim, tá. Aí chegou o Logan, assim, atrás ele manda um Victor. Nossa, eu quero muito isso. Isso precisa acontecer. Como é que eu faço pra ser contratada pela Marvel pra dar essa sugestão? Eu sei o que as pessoas querem, a gente só me deixa. Não, nosso querido Alexander Satt colocou minha áudio pra vocês. O que caracteriza um bom vilão, vilã? Porra. Eu acho que primeiro ele tem que ser bonito. Pode ser. Não, o bonito é do tipo, tem que ser gostável, sabe? Tem que ser gostável de algum jeito. Um dos motivos de ser gostável pode ser ser bonito. Justo. Eu sou teu advogado, vai. Bom... Pra mim, um bom vilão, um bom vilão, ele tem que ser bonito, ele tem que usar preto, de preferência couro. E é isso. O resto depois a gente combina aí, vê o que é possível. Mas acho que primeiro a gente tem que colocar o couro. Depois a gente vê o resto. Eu gosto de acreditar, eu gosto do vilão que ele acredita no que ele tá fazendo. Sabe? Que tipo, que ele acredita no que tá fazendo e que tu acredita no que ele tá fazendo. E que por alguns... E às vezes que por alguns segundos tu até fale, porra, meu, ele não... Do ponto de vista dele, ele não tá tão errado assim. Um exemplo que eu dou, o Frollo do Corpo de Notre Dame. O Frollo viveu e morreu achando que ele tava certo. Sim. Sabe? Tanto que no final, né, no filme do Corpo de Notre Dame, quando ele cai da torre, ele vislumbra ele entrando no inferno. É muito foda. Muito foda. Eu olhei... Ai, eu odeio O Crepúsculo. Quando vocês viram? Todos. Esse é meu pai. Matheus Pedro Afonso. Fala pra ele assistir o filme Drinks do Inferno. Tu acha que ele não assistiu? Tu acha que ele já não assistiu? Claro que ele assistiu, mano. Todo mundo ainda assistiu. O meu pai faz referência a Drinks do Inferno falando pra mim. Toda vez que a gente passa num bairro de beira de estrada meu pai fala nossa, parece o bar do Drinks do Inferno. Ah, é saudade, meu pai. Meu Deus do céu. Gente, eu fiquei falando de Drinks do Inferno e coisa assim. Eu me perguntei completamente. Jacob sem camisa, Crepúsculo, Dente de Sabre. É que a gente se perdeu em falar no Dente de Sabre e cortou do lenha. Ah, é verdade. Bater o hormônio que sem a cena nem existia ainda. Só se o Dente de Sabre é super metrasexual. Eu acho que o Álvaro ficou ofendido. Não, tudo bem se cuidar, mas é que é isso. O Dente de Sabre não pode ter a barba bem feita. Eu não quero um cabelo cuidado. Eu não quero um cabelo cuidado. Eu quero que os homens héteros olhem pra ele e falem Eu quero ver pessoas questionando seus gostos. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver páginas de macho alfa botando imagem do Dente de Sabre. Exatamente. É essa estética que a gente está procurando. Você não me entende colocando frase aleatória. Eu assisti porque eu tinha oito anos e achava lindo o romance. Tudo bem, né? As pessoas melhoram, né? Eu quero ver esse filme em vez dos 25 em vez dos 23. Ah, da X-23. Nossa senhora, eu ainda estava no Wolverine. Perdão. Vai ter filme da X-23? Eu não estou sabendo. Pergunta para o Matheus. Matheus que está atualizado. Matheus que trouxe. Ah. Gabriel Teixeira colocou. Se ele passou, se foi o Matheus que falou, é real. Tudo que o Matheus falar, eu acredito. Tudo que o Matheus falar, eu acredito. A única coisa que eu fiquei meio balanceado com a qualidade do Matheus foi com a notícia do The Rock. Então, salve, Álvaro. Salve, Gabriel Teixeira. Ele te mandou um salve também. Salve. O Pequenino Santos colocou. Acho que ao invés de fazer fanfic de repúsculo, você deveria escrever do Wolverine aí, né? Vai ser mais bem aproveitado, certamente. Por favor. Secretamente, eu tipo isso aí, tá? Fica essa informação para você. Eles são irmãos. Não estou te perguntando isso. Você está escrevendo fanfic. que amor? Mas, uma pessoa aí, né? Um passarinho de cabelo colorido falou que eu tenho um talento para fanfic. Tem, tem. Jaqueline Santana colocou um bom vilão, o Loki. Ele é um antagonista. Bom, sou suspeito a falar do Loki. Eu amo demais o Loki, então. Matheus Pedro Afonso colocou, então, você não gosta do Thanos. Gosto. Eu acho que o Thanos funciona. Eu acho que ele acredita no que ele está fazendo de verdade. Sabe? Eu acho que ele é realmente um perigo. O Thanos consegue passar essa ideia dele ser um perigo iminente. sabe? Que é difícil tu fazer um filme de super-heróis. Eu acho que isso é bom demais, cara. O Thanos realmente é perigoso. Tu sente que, gente, isso é um sufoco real, sabe? Yard disse, Oi, Mia, e voz do além. Que droga, cheguei muito atrasada. Relaxa que ainda vai ter muita... Olá, Yard. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Matheus, Pedro colocou, você já assistiu o filme do Constantini? Sim. Assistimos. Aqui, ó, o Diego Nisanto colocou, se botar um Henrique Avil de dente de sabre é que você vai ver o macho se questionando. É verdade. Sim, isso é real. Eu acho o... Eu tenho... Ah, não, não tá acontecendo. Deixa quieto. Não, agora sai desse armário. Começou. Quero saber agora. Vou tirar outra pessoa do armário. Eita. Depois você me fala em off, então. Não, não, isso é pesado, isso é pesado mesmo. E tá muito cedo. Quando passar das seis, passar das seis e meia, eu falo. Jaqueline Santana colocou, né, se botar um Henrique Avil, beleza. Ah, no grupo do Itch, o grupo do Itch no Facebook virou um nojo por causa disso. Por que eu falei que virou um nojo? Eu acho maravilhoso. Só que assim, eu vejo que o fã do livro do Itch deve detestar a série. Não porque a série não é boa ou não é real, mas é porque o tudo do Itch virou, meu Deus, que eu me gostou você sim, Caminho. Se meia desenhar o dente de sabre, não vai ter um macho alfa que não olhe pra falar, nossa, ele vai ser preso, eu sei. É, eu tenho certeza que vai ficar gatinho, né, já que sou que vou desenhar. Exatamente, vai ficar gatinho, vai ser o dentinho, vai ser o dentinho de sabre, o gato de sabre. Ai, que delícia. Imagina o dente de sabre magrinho, assim, com os dedos compridos. O dente de sabre é o fim da sexualidade masculina. A gente criou a sexualidade acabou. A gente criou um monstro aqui. É, o que a gente desenha antes de saber uma mistura de X-Men Evolution com algum feitiche estranho. Então, se bem que os designs do X-Men Evolution é tudo uns góticos BDSM. É, pior que é. Tinha alguma coisa assim no início da década dos anos 2000, né, teve esse feeling aí. Tem um jogo que eu gosto muito de luta com o Bloody Whore e o personagem do Yugo, ele, do nada, o Bloody Whore 2, todo mundo luta com o jogo de BDSM. Todo mundo. Do nada. Então é uma forma de BDSM, cara. Pô, louco. Deixa eu ver aqui. Kalil colocou, você quer ver Marcia questionando a própria sexualidade, põe o Kenny Reeves logo no papel. Eu não acho o Kenny Reeves bonito, assim, quanto a galera fala. eu não sei porquê. Na verdade, eu não acho o Kenny Reeves um bom ator. O legal é o personagem dele, mas ele não é um bom ator. Ele é um ator, não é. Piette colocou, né, Álvaro tentando ser moralmente correto escrevendo um fanfic, tá bom, e não é moralmente correto, é que existem limites e em sexto eu não faço. Eu não sou do Tennessee, nem da Carolina do Norte. Tennessee, sofri. Jaqueline Santana colocou, esse próximo personagem já é você também? É você também. Deixa eu ver aqui. Já assistiu o filme do Batman? Sonsul disse, eu ainda não, não sei se ainda tem cartaz, não tem mais em cartaz, mas eu posso dizer uma coisa, o Batman bate pesado. Esse último, né, assistimos. resumo, minha não gostou, eu gostei, é o melhor filme do Batman, concordamos com o melhor filme do Batman. É o melhor filme do Batman, não gostei, mas é o melhor filme do Batman. Eu gosto que é o Batman Emo, é o Bruce Wayne que eu quero, triste, Emo, assumindo que é Playboy. Já tá nem TBO, o Max, o Batman também, também tá no Torrent, mas enfim. Alexander Sattie colocou, pera a minha, a minha, não desenhou o Dente de Saida, não desenhou o Dente de Sabre? Ou eu tô me enganando? Eu já desenhei o Dente de Sabre? Eu acho que eu nunca desenhei o Dente de Sabre. Pode ter se confundido com algum outro homem cabeludo que eu desenhei. É, porque eu desenho muitos homens cabeludos, cafonas. No canal, tem um vídeo teu que tu fala sobre tu desenhar homem cabeludo com o olhar de esperando Jesus voltar. O quê? Isso é muito específico. E daí tu colocou uma imagem do Thor em escudo de carvalho, assim. Cara, eu tenho essa imagem nítida na minha cabeça. Viram, gente? Antes de estar aqui, eu era um grande fazinho. Olha só, ele acendeu. Era o momento do... Droga. Oh, desculpa. Dá uma pesquisada aí, Leorock manda recado pra Heróis ADC depois, mas eu tô com medo. Eu vejo aqui, Jaqueline, Santos colocou, apoio minha, fazer esse Svaldo, Dente de Sabre, lenhador, arrancando. Ó, vamos fazer o seguinte, a live da semana que vem vai ser o Zeno Dente de Sabre, lenhador. Que tal a gente fazer uma página de padrinho do Wolverine chegando, assim, ele cortando o LEN? É que aí, eu não sei se eu consigo fazer nenhuma live, eu acho que eu não vou fazer live às quatro horas da tarde de novo, semana que vem. Ele só, a boca dele, assim, dizendo, Vitor. Pode ser, pode ser, Dente de Sabre. Nossa, Dente de Sabre. Deixa eu ver, Gabriel Teixeira colocou minha e Álvaro. A Lâmina de Adamant do Wolverine, Furio Escudo do Capitão América de Vibranium? Acho que não. Não sei, não tenho recordação disso acontecer em alguma menos quadrinhos, mas, sei lá. pela lógica, eu colocaria que não, já que o Vibranium não tem aquele rolê dele repelir as coisas. Não sei. Ah, e a Sabre de Luz corta as garras da Mante do Wolverine? Gente, é tipo, foda-se, né? Assim. É o que o roteirista quiser, né, cara? É o que o roteirista quiser, exatamente. Mas é aquela coisa, as garras da Mante do Wolverine não podem cortar tudo, porque como é que ele vai escalar as coisas? Um bom argumento, de fato. Tem que escalar com a mãozinha de lado, tipo, ele cola o cotovelo, assim, e vai do que. Deixa eu ver aqui, mas se a Mia não fez, por favor, Mia faz o desenho e a gente se abre, então, a semana que vem. Semana que vem é nóis. Arrasador de héteros. Da Rives, a cara, os caras héteros estão aqui na Rives muito superestimados é por causa do John Wick. É porque o John Wick quebra todo mundo no soco. É, John Wick é testosterona, é igual o Veloz Furioso, Transformers, pinga testosterona, os caras ficam. Nossa. John Wick realmente gosta e eu gosto do universo do John Wick, mas eu não estou empolgado para o próximo que vai sair, eu acho que eles perderam a mão no Parabellum. Deixa eu ver aqui. Claro, né, que o John Wick ele tem coisas dele, que são muito legais, do tipo, em que outro filme que eu vou poder ver pessoas andando de moto com katanas enquanto o protagonista corre a cavalo com uma katana? São pequenos clipes assim que fazem ele valer a pena. Deixa eu ver aqui. como eu consigo encomendar um desenho de você, Mia? Você já falou, manda DM lá no Insta. É, chama lá no Insta. Mas lembrando que agora a gente não está mais com aquela tabelinha de promoção, tá gente? Tem que ver o preço que tivesse comigo. Chama lá que faz conversa. meu sonho é ter um um Ses Romaru no seu estilo kkkk. Onde é que é o Ses Romaru? É um personagem de anime, pelo menos? Ou eu estou rateando, só? Foi isso? Uma nova aluna. Eu estou te tratando assim porque eu entendi como Miss. Tá bom, se não for assim, perdão, beleza? Pode me corrigir. É o personagem de de Nyasha. É o irmão do Nyasha? É isso? Acho que é. Ah, ele é gatinho. Gosta. Como tudo no Nyasha. Pois é, né? São furries gatinhas, né? É isso. Olha aí as coisas. Sempre Star Wars, falar mal de Naruto, falar mal de Cavaleiro Zodíaco e furries são assuntos que sempre caem aqui. Pois é. A gente não... A gente sempre fala de BDSM também, acho que a gente já fala umas três vezes hoje. Mas deve ser a mente não se aprofunda. É. Quem não sabe perguntar é Bom Dia Sailor Moon. Exatamente. Como é que era o outro? É Bom Dia Sérgio Malandro. Gosto. Não, é que a Xuxa ela tirou o Sérgio Malandro da sauna, né? Ela disse que o Sérgio Malandro tem uma banjão. Jesus. 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 A Xuxa. Vamos ver aqui. Meu sonho é Tãozinho Malandro. Beleza. Álvaro saiu de fã pra amigo pra escravo de Pet Play. Que delícia. Se escalou muito rápido. É, a gente foi de BDSM de novo. É, mas não foi isso que aconteceu? Tá errado? Não. 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 Não tá errado. Eu vou encomendar Isso aí, encomenda A gente faz a live que vem Para resolver isso É só fazer Uma encomenda para mim Viu gente Puta merda Por isso que eu gosto da galera Já entenderam Semana que vem Faltou até a faculdade para ver isso A imagem de Batgirl do filme Matheus, falando ali para a gente O Superman vai ganhar Matheus, você fica o dia inteiro naquele site Tipo Legião dos Heróis, atualizando Eu estou achando que ele é um bote Eu estou achando que ele é um bote Que está estalando no meu corpo Droga, me descobriram Miss Lele que colocou Inoyasha sempre no meu coração Quero mudar Cruzar o mundo Cruzar os céus E nadar Temer Eu tenho que catar a letra aqui Minha experiência com Inoyasha É que eu passava antes de Cavaleiros do Zodíaco Então eu assistia pedaços Enquanto eu esperava começar Cavaleiros do Zodíaco Eu nunca A gente assistiu Cavaleiros do Zodíaco De maneiras diferentes Sim Porque o que passava antes de Cavaleiros do Zodíaco Para mim, Inoyasha Era A Universal Será que ele do Estou seguindo a Jesus Cristo Meu Deus E daí acabava isso E cortava para um zome bonitão Se estapeando até a morte Se esquentando em cima do outro Eu assistia o programa inteiro Porque eu não queria perder o Zodíaco Super Choque Super Choque Eu quero muito esse rolê Do dia que surgiu o Super Choque Vai vazar filme do Super Choque Que é Sempre em busca de uma nova razão Atravessando a escuridão De repente A luz do amor Que ilumina o coração Chega que eu já estou Desganiçando Deixa eu olhar aqui Inoyasha sempre no coração Super Choque Muito bom Matheus colocou o Afonso Tropas de Lanternas Verdes Liga da Justiça Sombria Vai ganhar uma série Eu falei É um monte Eu estou achando Ele está lendo só Tipo Ele está no leixão dos heróis Assim Lendo todas as As manchetes É que a gente É que também A gente incentiva Pois é Pode falar Não se incomoda A música bateu no coração Aqui com certeza Eu te entendo Eu te entendo É tipo A música que eu dou Do Zodíaco Eu imagino Minha desenhando Super Choque Também Eu já desenhei Um Super Choque Eu já desenhei Anos atrás Mas eu já desenhei Olha que estileira Que estileira Eu tenho Um ex-aluno Que ele fez cosplay Super Choque Olha só Gosto Eu já Eu já Assisti um painel Na Comic Con Com o criador Do Super Choque Eu ali Colocou SN SN Eu não sei O que significa SN SN Eu não sei Ah O Matheus agora Colocou Vai ter filme Super Choque Ele ajustou O Newbot Massa Vai ter filme Super Choque Super Choque É um puta personagem Vou procurar esse desenho Por favor Procure ele Procura aí Deixa eu catar aqui Super Choque Filme O que a gente encontra aqui Super Hero Star Super Choque Filme 2022 Adoro cinema Não tem nada Sobre Ah Não tem Sn Snopses Super Choque Não pode ser Não pode ser Não pode ser Hum Lançamento desconhecido A sua aventura Fantasia De 2 Tetic Shock É isso Super Choque 2022 Super Choque Acompanhado Do jovem Virgil Hawkins Que ganha poderes Altromagnéticos Após Exploração de Gás Agora com a ajuda de seu melhor amigo Osgold Osgold, não conheço Ele assume o manto de super choque E oferece ajuda A precisão dele Esse nome é mais genérico possível É a história do super choque Exatamente Ok Deixa eu ver aqui Se não me engano Tem dedo do Michael B Do Michael B. Jordan No super choque A gente ia falar Michael Bay Eu fiquei assustada Não, gosto Gosto muito do Michael Jordan Vamos ver aqui Eu olhei e colocou SNS era só uma risada estranha Esqueci de pôr lá em cima Ah, tudo bem Vou fazer pra HBO Max Show Tá saindo coisa boa de HBO Max Começando por Our Flag means death Assista essa série, gente É maravilhoso Por favor, assistam Ele não vai parar de falar isso Eu não sei quanto mais Eu não posso aguentar O que a Calil colocou Na minha época eu assistia Pokémon Depois da Universo lá na RedeTV Depois do Universo lá na RedeTV Acabar o programa da igreja Começava a rinha de bicho E demoniado Exatamente Aparecia ele queimando cartinhas de Pokémon Pá, trocava lá Nossa Senhora, maravilhoso Importante é ter a audiência, né? Você viu o trailer do Maluco no pedaço No 2022? Pera, gente Não é possível Não é possível O que que eles ainda vão reciclar? Vai ter remake do Maluco no cerato, né? Gente, Hollywood tem que acabar Eu tô olhando aqui o trailer Se chama Bel Air O ator que tá fazendo o Will É realmente parecido O Will Eu acho que é um filme Ah, vai ser legal Vai ser um filme Vai ser legal Nossa, o Jofre é burro Eu não esperava por isso Nossa, a casa tá gigante E o tio Phil é o Will Smith? É isso? Não sei Sei que tá olhando aí Sei que tem que repassar a informação O Matheus passa a manchete Você passa o artigo Não, não é o Will Smith É um cara relatório O Carlton Tem nada a ver com o ator O original do Carlton Mas Parece carismático Tô vendo aqui o trailer Pra entender Nossa Mas parece que vai ser um bom filme Esse é um filme que vai falar sobre racismo Sobre a sensação social Então Puxa Da hora Vamos pegar o maluco no pedaço E dar um olhar mais sério Assim pro rolê Assim ó Eu tava conversando com Um amigo meu Seu maluco no pedaço E se tu ignorar O Will Tentando pegar alguém Na história É muito bom Se tu tirar isso Se tu tirar isso Os episódios ficam com Em torno de 5 a 10 minutos Qual que é o tamanho original Dos episódios Eu nem sei Em 20 Nossa, uma risada estranha Deixa eu ver aqui Um pouco no pedaço Sinto pouco do trauma Do Álvaro Pedindo pra gente Assistir, por favor Pra mim é parar de falar Esse é o segredo Se vocês assistirem Eu não vou parar de falar Olha isso Que eu tô fazendo Vocês querem Vocês querem fazer Esse sofrimento comigo? Querem causar Esse sofrimento em mim? Olha ela Muito legal Chegou aqui Tô nem sabendo Do maluco no pedaço Acabei de ver Parece bom mesmo Tô saturada De um maluco no pedaço De tudo Passando como etc Que bom que colocaram Que o Kennekel Amo Kennekel não gostava Eu não gostava A versão violenta E não humorista Sim Pareceu bem violento ali Apareceu uns caras Sentando a porrada No Will Não é do nada Então eu acho Que vai ser bem isso Tá ligado Como eu falei Vai ter bastante A diferença Da vida do Will Ele vai pra Bel Air Mas qual é o lugar É a Flávia Ele era da Flávia Eu não lembro Qual é o lugar Mas a geografia Dos Estados Unidos Só não é Inexistente Eu só não tenho Eu só não tenho conhecimento Do maluco no pedaço Pra poder falar Eu intento de geografia A Arly colocou ali A minha Eu fiquei tão feliz Que você gostou Do desenho Que eu fiz Do Kalim Finalmente aprendi O nome dele Olha É só você Pra me Fazer desenhar Algo que Não seja Furry Fugo Ele colocou E como Está sua Bela noite E o Nome da Peraí Peraí E como está Seu Bela noite E o nome da espécie Como é que ela Não entendi a pergunta Também não entendi Por isso que eu ganhei Ele agradeceu Peraí Deixa eu pegar aqui de novo Mia Eu fiquei muito feliz Que você gostou Do desenho Que eu fiz Do Kalim Finalmente aprendi O nome dele E só você Pra me fazer desenhar Algo que não seja Furry Até aí eu entendi Beleza Como está Sua Bela noite Minha Bela noite Está ótima E o nome da espécie Espécie de quê? É Eu acho que ele ainda Está no Furry Não sei se é uma Saudação Com verdade Furry Próximo comentário Mais fácil Se for O Como o Sapiens Sapiens Isso só ajuda O que você achou Do Marcos Mion Dublar o filme Do Boys Light Eu não vi isso Então Eu vou assistir Esse filme legendado Foda-se Porque tem muito ator Que eu gosto Fazendo voz Nesse filme Começando pelo Taiko Atiti Então assim Puta merda Não Como é Começando pelo Taiko Atiti Tal Taiko Atiti A Pumpkin Amava As Visões As Visões da Raven As Visões da Raven As Visões da Raven É ótimo Falando em Pega Atiti De ver dublado Eu tenho muita vontade De reeditar Os episódios Do Star Wars Deixar ele Intero legendado E só Nas falas Do Malakim Deixar dublado Eu acho Aquele ator Muito ruim Até esses tempos Eu tava pensando Poxa Eu acho que Eu sou injusto Com o cara De ficar dizendo Que ele era ruim Eu fui ver a cena De novo Não Ele realmente é ruim Ele realmente é ruim Só não é pior Que o marido Do Taverneck Aquele cara Fede ruim É muito ruim Quem? O marido Do Taverneck Eu não sei o nome dele É um oirinho Bonitinho Que tá fazendo Na aula Quando ele aparece É triste O cara fede ruim Eu não sei Não assisto novela Hugo Gabriel Disse Mia Obrigado Pela indicação De Your Flag Meem Death Assistir tudo Em uma sentada Só E a vida Espera Pela segunda temporada Ai meu Deus Um convertido Sucesso Um convertido Um convertido Muito legal Disse Sobre que o Will Estava bem endividado Quando tava atuando Na série Eu gosto Dessas histórias De atores E atrizes Que tavam Precisando muito Pagar boleto O Ali Colocou Nossa O Zenzel Rabin Sim Era muito bom Com certeza Mas o Corning Na Casa Branca Não é tão bom E aí ele disse São duas perguntas Não Tudo bem Acho que eu sou Um semi-alfabeto Ou eu sou dislexo Tem essas duas possibilidades Matheus Que o Bruno Alfonso Colocou Besouro Azul E Bruno Marquezine Vai ser a namorada Do Besouro Azul Isso eu sabia Isso eu sabia Eu vi a entrevista Dela Com um cara Com ela Sentando Muito divertido Muito bonita Qual o nome desse OC aí Que tá saindo Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver se a pessoa Mandou né Deixa eu ver OC Não A pessoa não mandou O nome Matheus colocou Você fala do Rafa Vite Eu não sei Ah o namorado Tá verdade Sim 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 Não sei o nome dele E assim ó Eu não vou ser injusto Como maluco Em Malhação Eu cheguei E vi ele Fazendo alguma coisinha Porque minha mãe Gostava de assistir Malhação Então eu passava Ela tava vendo Você explicando isso É tipo os caras Explicando por que Que eles assistiram Crepúsculo Exatamente Mas tem que deixar bem claro Igual a Sonsalda 6 Eu só conheço Porque eu passei na sala E a mãe tava vendo E foi um negócio Tipo ele em Malhação Ele era só um moleque chato Sabe aquele personagem masculino Que fala desse jeito? Joga no esplodinho Mas como assim? Desse jeito meus jogos perderam O nosso O nosso Saiu da banda Os negócios desse jeito E aí Tudo bem Só que daí Eu tava passando assim E tava tipo ele Mais duas pessoas falando Os personagens interagindo Que nem dois seres humanos E daí do nada Eles me mandam Mas como pode ser? Isso não pode ficar desse jeito Eu paro e falei Não Daí eu me sentei E a cena O que aconteceu tem que ser tão ruim? Daí pra não ser injusto Vai que esse papel aí Ai, 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 ai O Yarl Ele acabou De conhecer O emprego O mundo de Mia Yarl colocou Mia Eu olhei seu twitter Um pouco Esses dias E me diz uma coisa Que tanta coisa De pirata gayzinha Essa série Maravilhosa Assiste Yarl Pelo amor de Deus Yarl Vem cá Vem cá Vem cá Senta aqui do ladinho Do tio Alvo Cuidado que a jaula É baixinha Pode bater a cabeça Contar uma coisa Essa pessoa ficou obcecada Por alguma coisa Não para mais Entendeu? Não tô reclamando? Não Tô fazendo uma denúncia Vou te expor Porque assim, ó Eu aceitei no contrato isso Na saúde da doença Até que a série Você para Eu aceitei Isso, tá aí Então Tem que ser Mas é isso Isso vai mudar Quando? Quando entrar Outra obsessão Sim Sim Se tiver Star-Lord Thor No Thor Aí, de repente Não, eles não fariam isso Eles não vão ter coragem Exatamente Vai que tem um Morin E o Logan No meio da neve Enquanto É, vai que a gente Chega lá E tem o dente de sabre É, vai que isso acontece Olha, se ele não falasse Victor Não ia ser Tão bom É, eu tenho a seda inteira Na cabeça Ele dá a última machadada No tudo É, assim Pó Fargo machado Assim, se guia de lado Tira o suor da testa Do calor de menos 15 Do Canadá Vou olhar aqui Beleza E a HQ minha Jaqueline perguntou Tá parada Abril foi complicada Abril foi complicada Não, mas vai voltar Vai voltar Agora, depois que terminar Os projetinhos Volta com tudo No mesmo dessa HQ Sim, sim Acabando esses comissões aqui É que o Daniel Não tá cobrando, né? Não, eu falei com o Daniel Ontem Eu falei Daniel Só desgraça Que aconteceu na minha vida Ele falou Não, de boa De boa Faz aí Teus corre E depois a gente vê isso aí A gente falou Que o Ali colocou Na última live Na live tava Comendo chocolate Aqui Hoje Sou eu Ah, boa Boa, boa Com chocolate Eu, na diferença Dessa live Pra passada É que eu tô sentado Numa cadeira Não deitado Numa cama Com as costas Numa parede fria Mentira Todo mundo sabe Que você tá na jaula Droga Deixa Deixa eu parecer Que eu tenho dignidade Não Jamais Olha o que eu passo Olha o que essa pessoa Faz comigo, gente Você vai assistir a série Da Miss Marvel? Vou Adorei Vai igual você assistiu Com o Santini Sim Alexander Satti Colocou O Álvaro Falou igualzinho A quem? Ao Wolverine? Victor Victor Deixa eu ver aqui E o Pietro E o Pietro colocou Mia Você desistiu Do TikTok Faz tempo Que não aparecem Seus vídeos Não são Na minha For You Então Como eu disse Abril foi um negócio Complicado Mas tenho intenção De voltar Relaxa Guenta aí Tu deve ter percebido Tu deve ter percebido Que deu uma mudada boa No TikTok De como tava Conte o mundo Eu sinceramente Gosto mais De como ele tava se formando Então até Pra dar uma Ajeitadinha Organizar E ver como a gente vai fazer A gente tá falando De mudanças Que vão ocorrer no canal E parece que Promessas Mas não promessas Elas tão acontecendo Gravitativamente E tal E eu acredito No TikTok Vai ser legal Voltar Com força Depois que essas mudanças Estiverem bem estipuladas Afinal Nosso lindo Mi AGB Aqui Não é só um mostrador É só um pintor É um artista por completo Então muita coisa Pode acontecer Muita coisa vai acontecer Vem aí Modulando Modulando bastante Pra ganhar um Um carinho Debaixo do queixo Olha só Olha que gracinha Deixa eu ver aqui Você pode dar uma olhada No filme Multiverso Eu acho que ele tá falando Do lado Do Miss Maravel Deixa eu ver aqui A Jaqueline Colocou Eu vi uma cena também Dela Com Larissa Manoela E fiquei com dó dele Ah do cara Sim É terrível É terrível Como eu falei Eu me sentei Porque eu pensei Não pode alguém ser tão ruim Não tem como Alguém ser tão ruim Numa novela Das seis da Globo Sem estar de sacanagem Sério A Jaqueline falou Pode Minha e voz misteriosa Eu entendo Sei perfeitamente Como é esse vício Em algo Sei Se perguntar Pro meu namorado Em O álbum Que eu sou Viciado Ele vai falar Com certeza absoluta Miraculous Os ladybug Se vocês olharam Stories Ali Minha postura Vocês vão ver Que eu e outra pessoa Concordamos em muitas coisas Qual série O nome dessa série Não sei exatamente Do que você está falando ali Vamos lá Alvaro Você escreve aí No chat Por gentileza Para as pessoas Que não são versadas Em inglês A série se chama Our flag Means death A nossa bandeira é a morte É da HBO Max Se você não tiver HBO Max Assina HBO Max Para dar dinheiro Eles renovarem a série Ou então Pergunta para o Paulo Coelho Onde você arruma essa série E basicamente Ela é uma série De piratas Que ela conta a história De um cara Que chama Steve Bond Que ele era um cara Que ele era super rico E daí Ele cansou Tipo Não funcionava O casamento estava ruim E ele resolveu virar um pirata E tipo assim Isso é realmente Uma figura histórica Um cara Que realmente Tipo existiu E daí Ele tipo Comprou um navio Contratou uma tripulação E foi por aí Tipo Agora sou um pirata E daí você pensa Ah ele se fudeu muito Se quebrou Então não Tipo assim Ele acabou como um grande aliado Do Barba Negra Que é conhecido como O maior pirata Da era de ouro Da pirataria E tudo mais E essa série Ela meio que explora Como diabos Isso poderia ter acontecido E basicamente A gente fala Que é piratas gays Porque a única representatividade Heterossexual Que existe nessa série É uma gaivota Eu acho super válida Afinal Tem que ter representatividade Heterossexual Não Não Onde é que fica A família tradicional brasileira Tem que ter a gaivota Tem que ter a gaivota E é muito triste O drama dela Tá bom Gente A gaivota é importante Eu tô zoando Mas a gaivota é importante Pelo amor de Deus Eu amo o carro Eu amo o carro É o melhor amigo do carro Meu Deus Beleza O eu ali colocou Senta aqui comigo Cuida que a jaulinha é baixinha Eu tô reclamando Não Tô fazendo uma denúncia Álvaro Se precisar de ajuda Fala nente de sábio Eu não falo nente de sábio Eu vou dizer Victor Deixa eu ver aqui Misericórdia Tem muita coisa aqui O Iagre participou Preciso de uma coisa nova Pra me inspirar Igual você disse Pra fazer Só não sei onde Ter novos gostos Mas espera Esse é o início Dica Escute Eu faço isso muito com música Escute músicas diferentes E a melhor maneira De tu entrar No gênero de música nova É achar uma música Que seja entre o gênero Que tu gosta e a outra O gato de bota O filme do Tico Teco Eu acho que Essa manchete Veio cortada Matheus O Alexandre do site Colocou aqui A minha tá fazendo O meu acê Um sonho realizado Da Anne Então me dá o nome dele Por favor Verdade Qual que é o nome dele Diz aí pra nós Esse é o índio do Mortal Kombat O Nightwolf Não É o acê do Alexander Nosso amigo Alexander Que está aí no chat Simplesmente Emily E a Alexander Eu tenho muitos memes Com seus nomes Matheus Pedro Afonso Colocou aqui Você assistiu o filme Do Tom e Jerry Qual deles? Eu assisti Uma animação antigona Que eles falam Nossa gente O filme do Tom e Jerry É muito legal Esse daí Eles caem na mudança E daí O Tom reclama E o Jerry Olha pra ele e fala Você fala? Você fala? Eu acho que eu já vi isso Eu acho que eu já assisti A animação é muito boa Ela é super dramática Tipo Poxa E a Anne colocou Mia Você precisa Tá em caixa alta Então é Mia Você precisa Voltar pro TikTok Como eu vou fazer Meme interno De você Num grupo de desenhos Sem inspiração Calma Pega os stories Do Instagram Pra fazer Calma Ah E tem vários A Bambi colocou Mia Qual material de desenho Você mais curte usar? Marcador Apesar de que ultimamente Tô gostando bastante de guache Só que guache Dá muito mais trabalho O marcador só tá aqui Eu só pego e uso E daí eu acabo Continuando usando Mais marcador Do que qualquer outra coisa A Ana colocou aqui Voltei Mia já falou Pro pessoal assistir O Warflags Sim Já Falando sobre isso Faz alguns minutinhos E já falei Dos abusos Que nós passamos Por conta disso Ah Tô falando Sabendo Você aqui Eu ali Colocou Marcou E a Anne fez Talvez Entre um grupo Com pessoas Que gostem De desenhar Também te ajude Porque vão conversando Sobre desenho Mostra os desenhos Gente dica pra quem Entra em grupo de desenho Coisa assim Olhem os desenhos Da galera que desenha Melhor que vocês E não se sintam Mal por isso Não há competição interna E sim Tentem ver isso E se inspirar Com pensar Meu Deus Essa pessoa tá aqui Ela tá perto Tá longe de mim Tá com esse trabalho Fodão aqui Sabe Uma coisa que fez Me ajudar muito Foi conhecer gente Com um trabalho Muito melhor do que o meu E que tava perto E eles me ajudaram Não necessariamente Mas foi tipo Puta merda Eu tenho que dar Um corridão aqui Eu posso alcançar isso Sabe Então usem pra isso Sem falar que é legal Pra fazer amigos Sabe É legal pra conversar Com gente Fazer amigos Conhecer gente Em outros lugares Do país Então As dicas que eu dou Deixa eu ver aqui Já que ele colocou Que tapa do orelho Detetive Tintin Vai ter filme Do Tintin Eu acho Yane colocou H e volta hétero Sim H e volta hétero H e volta hétero O Carl é casado Com a Olivia Exatamente Grande Carl Um Carl parceríssimo Nossa 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 Carl É uma personagem Muito bom Muito bom Sério gente A gente não tá zoando A gaivota é realmente Muito boa É um personagem ótimo O único hétero da série É uma gaivota Sim gente Talvez 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 Não sei Não sei Não é confirmada Não é confirmada Ela não teve tempo É Ela não teve tempo Yane colocou Né Temos que convertê-la Não 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 tem que converter nada Não tem que converter nada A gaivota tava feliz Não É muito boa É muito boa A gaivota mesmo Acredite Deixa ela A Carlius colocou Acredito que não seja Uma gaivota E sim A gaivota É que tem duas É tem duas Representar a sustentividade hétero Tem a macho E tem a febre Pra eles serem héteros Exatamente E aí live action Misericórdia Ah não Não é live action É tipo Elton e Jerry Só que eles Desenhados na cena Sabe Tipo tá rolando O filme live action Ah não Isso aí é de boa Isso aí é de boa Ah não Eu tava já esperando Quente É Se fosse pra ser Tipo sei lá Aquele filme do rei leão Lá Deus que me livre Já que ele me falou Colocou Voz além falou tudo Em um grupo de desenhos Eu conheci uma galera legal Que tem um trabalho Super avançado E pego dicas de referência O chato é Gente É quando a gente O jato é de ignorar Exatamente Ignora os chatos Ignora a gente ignorante É bom principalmente Se vocês são tímidos Pra aprender Conversar Desenvolver Porque são pessoas Que gostam do assunto E olha pra vocês verem Como a relação Nesses grupos funcionam Afinal Eu comecei a conversar Com a minha Por causa do grupo deles Tudo isso Funciona assim Sabe gente Obviamente Muito cuidado Com quem converte São pessoas online Tendo a Nina Eu tenho que fazer o papel Do Dolphin responsável Gaivotas casadas Isso parece o nome De um desenho Da cartoon Matheus colocou Mia Você sabe qual time A cobra torce A cobra torcer Eu li várias vezes Para tentar entender Para ver se será Uma pegadinha Eu acho que eu só não entendi Matheus Perdão A gente desconectou E aqui em algum momento Não sei o que rolou Matheus Não sei o que rolou Eu não entendi Foi nada Desculpa É Como eu falei Matheus Nós desconectamos Desconectamos Faz parte Faz parte Faz parte Tá aí gente Como é que tu Eu tô vendo Com delay Esse bicho aqui Pra tentar entender O que que tá rolando São Paulo Cacava uma piada Qual time A cobra torce São Paulo São Paulo Qual time A cobra torce Cobra São Paulo É alguma coisa Bíblica Tipo São Paulo Tem um rolê Com cobra Deixa eu ver Onde é que é O cacique Cobra coral São o cacique Cobra coral São o exotórico Brasileiro São de Guarulhos O cacique Cobra coral É de Guarulhos É sobre o cacique Cobra coral Que estamos falando Gente Que coisa complexa Eu fui longe Agora O cacique Cobra coral Pra quem não sabe É uma instituição Que existe em Guarulhos Baseada no cacique Cobra coral Tem alguém fazendo Biboca com caramelo Aqui perto Tô sentindo o cheiro Deixa eu voltar Peraí Eu perdi a concentração E daí O que acontece É que o governo Paga o cacique Cobra coral Em momentos de jogo Pra que ele faça A dança da chuva reversa E não chove Nos dias de O governo O governo Paga o cacique Sim Meu Deus Cacique cobra coral É o nosso Xamã brasileiro Nosso druida Uau Eu espero que seja Cacique cobra coral Piada Deixa eu ver aqui E aí a gente colocou Realmente galera Tenham cuidado Com as pessoas Na internet Peguem por exemplo O Álvaro Ele só queria Umas dicas de desenho E hoje é forçado A viver Uma casinha de cachorro No Porto do Mestre Sim Ele falou que ia me dar Ele falou que ia me dar Um autógrafo E olha o que aconteceu Tô aqui Pois é Subnutrido Coitado do Álvaro Vai lá em casa Te faça uma janta Ele chegou lá A janta era o que? Pater pra cachorro Exatamente Pelo menos Era de ervas Então não tinha carne O Valdo Balz Colocou Olá Mia Olá Vai Valdo Alexide colocou Hum Pipoca com caramelo Agora tô com vontade De comer pipoca Eu também Olha que triste Até eu me botei A vontade aqui Mas ultimamente Eu tô com vontade De comer o tempo todo Então Acho que nem conta O BH deu 5 pila E falou Mia Compre uma galinha Pro Alvaro Por favor Olha só Agora vai dar Obrigado Obrigado eu acho Deixa eu mandar mais orgulho Pro meu pai Deixa eu colocar aqui A Yali colocou Ai 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 Kiriz Eu consegui ter uma interação Com outros artistas Entrando no grupo E tu não Tu tá tendo agora Tu tá tendo agora Pois é Tem um monte no chat Tem um que tá falando Na carro Tem outro que tá te xingando Neste exato momento Tu tá tendo a interação Será que tem o chance De ser um amiguinho Da minha 18 Já tô no grupo do curso Fiz memes Fiz o Kalim Vou dar uma olhada na série Por favor Dá uma olhada na série A Yali colocou ali Estar sofrendo com desânimo É ter ansiedade social É bem difícil Eu entendo Que pode ser mais fácil Para umas pessoas E mais difícil para elas Eu consigo entender Só que nesses grupos Como eu falei É um ponto a mais Porque primeiro É chat Não tá tua cara ali Pode ser quem você quiser Segundo Dizer oi Não machuca E uma coisa que eu aprendi Nesses meus curtos anos de vida É que as pessoas Costumam ser mais legais Na primeira lista Dificilmente alguém Vai ser escroto Sabe Então dizer um oi Tudo bem Tem uma taxa de erro Muito baixa O que não falta É artista aqui Exatamente O Evaldo colocou Eu vi trailer da Shihou Que é bem da hora Eu achei divertidinho Mas sei lá Não sei se dá Para tirar muita conclusão Ainda só com aquele trailer Eu achei que você não tinha visto Eu vi Ali eu colocou Minha Você sabe De algum trabalho Que envolve giz de cera No papel Eu só vi Que alguns artistas Fazem escultura No giz Geralmente O povo não usa O giz de cera Eles usam O pastel oleoso Procura Galera usando pastel oleoso Que é quase o mesmo material Só que é muito melhor Pigmentado O Matheus colocou Você assistiu o filme Shadowrun No Cidade dos Ossos Uma série? Não Não assisti Sim Sim É péssimo Não assisti Não assisti É tipo Pega Supernatural Agora mistura com Fallen E mete uma tatuagem É isso É bem do pique Da galera que curte Da Crepúsculo Eu ali Ari e Pertusson Vão ser amigos Olha lá Já estamos achando Amigos no chat Viu cara Não é tão difícil assim E a Eli Acho que pra vocês Pode ser uma pergunta besta Mas Voz Você é artista Você desenha Ou faz algo Escreve Faz música E etc Então meu querido Também sou ilustrador Trabalho com pintura Toco instrumentos Mas não posso dizer Que eu sou músico Botou isso Tenho que voltar Mas depois segue aí Arte Underline Castilho Meu Instagram Posso colocar ele ali Nia? Pode Joga aí no chat Deixa eu abrir aqui Pra jogar ele no chat O link Pra galera poder ver Faz tempo que eu não posto nada Mas essa sexta Vai rolar desenho Eu terminei o desenho hoje E eu já marquei ele Pra sexta Pra ser postado E vai ser engraçado Porque ele tá Muito melhor que os outros Tá lá já Deixa eu colocar aqui Matheus colocou Gastronomia é arte Não Não sei se ela ficou Com arte Mas eu digo Essencial Essencial Cara eu tenho um amigo Que ele tá se formando Em arte E eu tenho um problema Que eu sou apaixonado Por pessoas que são Apaixonadas pelo curso Que fazem Então ele vem Falar pra mim De gastronomia Assim com uma paixão Eu fiquei Falei Caramba eu quero fazer Gastronomia Agora Cariço colocou É que eu tenho Uma caixa aqui E o cheiro tá bom Eu queria trabalhar Com essa caixinha Ué vai Experimenta o material Experimenta o material E trabalha com ele Tu pode passar Meio desespero Ou o que eu vejo Que é ruim Que o giz de ser É fazer camadas Por cima Tá ligado Eu não sei se tu tem Que secar ele Estorraspa O que que tu faz Não ele realmente Não aceita Tem que ser Tipo O pastel oleoso Ele não é tão oleoso Quanto o giz de cera Sabe Então ele aceita Mais camadas E tal Se eu usar um papel Um papel que ele é Mais absorvente Ele vai sentar Um pouquinho mais de camada Mas sei lá Tipo Gastar um papel caro Com giz de cera Tipo É mais barato Você comprar o pastel oleoso Sabe É pastel oleoso É delicinha de trabalhar É delicinha mesmo Eu tava lembrando agora Cara De repente vale mais a pena Tu deixar esse de cera Aí pra tu fazer Um retrasanato diferente Daqui a pouco Sei lá Faz cera de vela Com a cera Tá ligado Um bagulho assim O Piente colocou Eita O ovinho perdeu O pote de ração Por ter feito Alto merchan Pobre vida É Mas o carinho do queijo Ainda bem Tá Aqui a N Santana Colocou Gente Pisca e a Mia Já tá em outro esboço Que sensacional Só precisa Uma máquina Máquina Drow Machine E aí ele colocou Agora eu tô triste Abro a Insta Eu faço pra seguir E a primeira coisa Que vejo É dois canarinhos Pegando Não são canarinhos São dois anu Anu preto e um anu branco Min não gostar De canarinhos Se ele for Se eles for A série De série Passpando Não Não sou de série São dois canarinhos São Dois Dois anu Um anu branco Não pode ser um meme Foi um presente Aniversário Ó o P8 concordando Com a Jaqueline E não tem que ficar triste Não tem que ficar triste A Jaqueline colocou P8 Eu tô admirada Né Admirada É o que eu fico Toda vez Que eu vejo Algo que essa pessoa Veja Olha só Admirada Tô forte nas cantadinhas Hoje né Olha só Tô só observando Tô forte nas cantadinhas Tô tentando garantir O potezinho De Comida Já que eu perdi outro É que também assim A live é mais longa né Então eu tô ficando Sem o que falar Eu tenho que inventar Eu tô tirando do bolso Os negócios aqui Matheus colocou aqui Dá uma olhada No No Batman E o salsicha Do vídeo dos personagens Do mundo alternativo Do Dreader Ah Tu tá falando Não é um filme É do jogo Multiverso Então é um jogo Na pegada de Super Smash Bros Que eles tão fazendo Com os personagens Da Da Paramount Warning Os personagens da Warning Então tem o salsicha Entrando no Super Saiyajin Por causa do meme De salsicha Vai ter o Game Pra poder jogar Vai ser bem divertido Hum Não tava sabendo não A gente coloca Galera Bebam água Estudos indicam Que dias três As pessoas Bebem 60% Menos água Do que o nosso Sim Tá frio Tá muito frio Gabi Fraga Colocou Não é um filme É um jogo Exatamente Por isso que eu tava Tava perdido Julinho A gente colocou Batman Salsicha Eu só lembro Do meme Do Bate Salsicha Aquilo é muito errado A gente colocou Albert Todo feliz Com a ração extra Sabe o que vai me deixar Mais feliz Com a ração extra Se vocês Derem donete Aqui Pra ajudar Na caseira de cachorro Ou Se vocês Assinarem O nosso Grande curso Desenhoartístico .net Exatamente Deixa eu entrar Aqui eu mandando O link Pra vocês Nesse curso Vocês vão aprender A trabalhar Com vários Diversos materiais Vão aprender Várias seguintes De fundamento E ter contato direto Com o nosso Grandiosíssimo Mia Então a gente Tá mandando ali O cupom de desconto De mães 25 E pra quem não Viu a aula Quem quer ver de novo Aí ó A aula de exposto Gratuito Também convido Vocês a seguir Lá no meu Instagram Vou até Já que eu tô Fazendo autopropaganda E automersionais Eu vou mandar O meu twitter Também No meu twitter Vocês vão ver Eu fazendo piadinhas No inglês O rio Ele não posta Pirata Gente Pode seguir Não, não, não Eu não posto Pirata E no meu twitter Vocês provavelmente Vão ver as coisas Com mais antecedência Porque eu posto Processo Lá Só seguir Gente Que eu compartilho Tudo que a minha Amanda Não posta Então Vocês não vão Ficar sem saber O que eu ia receber Vocês podem Seguir o álvaro Pra receber as coisas Relevantes Que eu posto No meu twitter Sem a parte De Que eu tô O tempo todo Postando piada Dos piratas Realmente Realmente Ana colocou A série E os filmes Shadowhunter Realmente São a droga Mas eu recomendo Muito a série De livros As peças Infernais É muito bom E eu não tenho Nada a ver E não tem nada A ver Com o Crepúsculo É que Ana Eu tenho Um rancinho Isso daí Eu tenho um rancinho Depois eu te conto Vou te mandar No privado Por que eu tenho Um rancinho Esse negócio Não posso opinar Não vi Não li Não sei do que se trata A Ana tá me xingando Aqui no No privado Sobre eu Tô falando Ótimo Maravilhoso Toda live Vai ter um momento Que Ana me xinga Porque eu falei Onde é que ela gosta Não use Não dá Com o livro Não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu não li os livros Eu não li os livros Eu falei Mã 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 O Marcelo falou Que o Jardim É muito bom Ah 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 Cadê Não A minha Não me mostrou O desenho Que tu fez Mas assim Eu tenho interesse De ver Se tu deixar A minha Pode mostrar Não tem problema O que Que desenho O desenho Que o Jardim fez Ah Eu postei no story Postou no story Eu não vi Postei Bom Não foi hoje Foi dias atrás Ah Eu não lembro Eu não lembro Depois me manda Lá no privado Manda Poder Deve ter Visto Deve ter gostado Só que Eu passei muito rápido A vida de todo mundo Tava muito corrida Essa semana Porque a live passada Eu fiz a casa Dos meus pais Tá ligado Tava tudo tenso Tudo tenso Ah Tadadam Kalim Kalim Com L Karim É o mestre Do Dragon Ball Da torre Do mestre Karim Vocês não comparam Meu OC com Dragon Ball Vou ficar ofendido Deixa eu ver aqui Galera colocando um monte de coisa aqui Ele disse que ele colocou lá no grupo dos alunos lá Então tá de boa Depois eu passo pro Álvaro então Cadê? Zero, zero Oi, zero, zero Beleza, deixa eu ver aqui Se não me engano A minha mostrou na live Eu não lembro A minha viu na live Viu na live Colocou como uma indagação O cliente colocou A da semana passada Assim, a live da semana passada Matheus Brasso colocou O que os piratas Ah Ah, fala Piratas do Matheus O que os piratas Roubam São bolsas, maquiagem e sapatos E sequestram o marido É isso Olha Mais ou menos Essa parte de sequestrar a marido é fácil É É A parte de sequestrar a marido é fácil Mas tem roupa, sapatos e maquiagem sim Eles só não estão roubando Ah não, o que eles menos fazem é saquear É De fato Tem pouco Pouco saque Na série de piratas Tem um pouco, né Porque ainda é uma série de piratas E qual que você está desenhando agora, Mia? É um personagem do Geshin Impact Xongyun É Xongyun Não sei se eu estou falando certo Acho que é o que eu guardo Deixa eu ver aqui Eu estava falando que ela Me xingou no privado, né E a Ana veio e mandou de novo no privado É só não falar uma das coisas que eu gosto Aí eu vou voltar Tudo bem, tudo bem Ana, deixa as pessoas não gostarem Tá tudo bem É direito dela estar erradas Eu não tenho como se eu não gosto Deixa eu ver aqui Não, pode me xingar Pode me xingar Não tem problema Deixa eu ver aqui A Dada Dessa mais você A Yara colocou Mia, se você me disser Que tem algum game semi-assumido na série Eu me desdobro para achar para assistir Não Você assiste agora Você assiste agora Você assiste agora É que não tem nenhum semi-assumido Todos são assumidos Todos são 100% São piratas Não sei se você sabe Mas historicamente Ser pirata Não se norma Eles ficavam muito tempo Numa área só entre eles Provavelmente todos normais Ou só quando Tinha uma relação entre outros homens Deixa eu ver É tipo One Piece Que é um anime de pirata Que eles menos fazem É fazer agir como pirata One Piece não é um anime de pirata É um anime de gente num bar Não posso opinar Porque felizmente Eu não assisti Eu tenho amigos que gostam muito Eu também Mas ainda não sei sobre Tenho até amigos que gostam Ele tem um chip que eu amo Com um outro personagem Ah é o bicho do Genshin Mas tá aí Genshin Impact Eles têm uma Uma estratégia Muito da tela da puta Que eles fazem Que é criar vários personagens De casalzinho E eles não fazem esses casais Se não é verdade Eles ficam só lançando artes promocionais Pra extingar É o nome disso É Queer Baiting Nossa senhora São do céu Olha a puta Muito, muito, muito Tem duas personagens Que nitidamente são namoradas Só que tem uma delas Que fica gemendo É meio estranho Peculiar Se tu bota Porque tipo Tu vai escalar um negócio Com ela Ela fica gemendo Enquanto tu escala Fica meio desconfortável Eu joguei com ela Eu parei de jogar por isso Mas eu não jogo mais nintinho Tá gente Tem pouco Eu achei muito fácil Parei Evaldo colocou Esfriou Igual aqui Espê Esfriou Cuiabá gente Tem um limite Pra esfriar ali Hoje amanheceu 12 graus Sério? Sério Amanhã vai fazer 9 E depois amanhã vai fazer 7 Gente Vocês estão sentindo O que que eu sinto aqui Eu tô emocionado Eu tô emocionado Porque aqui Aqui pelo cálculo É pra tá Mas não Minima foi 8 Então não tá tão Eu sei que Tá pra esfriar mais Sim Diz que o dia mais quente Mais isolado Vai ser quinta Pelo menos aqui Não sei aí Ai que delícia Eu tô pensando assim Se for quinta Porque meu cobertor Não vai aguentar Vou ter que Entrastar Eita Mia Os cachorros Estão comendo A ração nova É Tem uns cachorros Aqui do vizinho Que é difícil Gente É por isso que eu fiquei Em silêncio Tava brigando Com os cachorros Falar assim É lógico que eu jamais Faria isso Mas de vez em quando Assim Eu consigo entender O pessoal que mata Cachorro do vizinho Nossa senhora Que ódio Não que eu jamais Faria isso Mas Deus que me livre Esses cachorros Não que eu jamais Todo mundo você quer fazer Não que eu faria Jamais Mas Gente O melhor em One Piece É a dublagem Sério Cada pérola Veja as compiladas De dublagem Em One Piece Vocês vão entender Massa Sim Álvaro Infelizmente Não Felizmente Gente Vocês vão entender Vocês vão se tornar Pessoas mais calorosas Com esse período Porque todo mundo Vai querer ficar abraçado Você já viu O filme De Star Dusty O Mistério da Estrela Ah Stardust Mistério da Estrela Não Não assisti não Não assisti não 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 assisti É divertido A Ana está muito brava Mandou aqui Álvaro fica falando Que eu mando privado Para xingar ele Mas na verdade Ele pode Não gostar Mas pelo menos Tem que ter lido Para realmente ter opinião Está muito brava comigo Está muito brava comigo Eu estou adorando Adorando Eu não posso Ver os áudios Seguindo aqui Nossa Era do gelo E nem chegou no inverno Exatamente Evaldo Olha que delícia Exatamente Delícia não Mas exatamente Deixa eu ver aqui É muito bom É o ano Pisa Sagashimono 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 Essa parte Nosso sonho De vencer Temos que juntar Tará 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 Deixa eu ver aqui Aqui Em RP Amanheceu 11 Na sexta-feira Estou falando Que vai fazer 4 Estou congelando Vai ser divertido Vai ser divertido Matheus colocou Em alguns lugares As pessoas vão acabar Vendo a Elza E o Papai Noel Na rua Não Certamente Aqui Não Se tudo seguir assim Nesse ano De novo E aí ele colocou Voz me diz Algo que você ama E é viciado Igual a minha Com piratas Difícil Eu gosto Dos negócios estranhos Ué Quem disse Que minha série De piratas Não é estranha Tem um pouco É super mainstream Olha a quantidade De gente falando Nela A bolha Não é tão fechada As coisas que eu gosto Não tem ninguém falando Não tem comunidade De dinossauro Pelo amor de Deus Claro que existe Um fandom De dinossauro Jurassic Park O caralho A4 Mas atualmente Eu não tenho Já tive coisas Que eu fui obcecado Hoje em dia Eu não tenho Mas não é porque Eu não tenho Mais tempo De assistir coisas Sozinho Então eu não Entro assim Desesperado Sabe Nas coisas Mas é Só por isso Mas eu já fui Teve uma época Que eu era Fissurado Por Mundo dos Pequeninos Só aquele filme Eu fiquei obcecado Por ele Que ficava Os Dolidark Eu já fui Fissurado 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 Shadow of the Colossus Eu já fui Fissurado Fissurado Com um ponto Muito específico Shadow Eu ficava Catando blog Sobre Shadow Tentando entender Eu tentei Decupar o jogo Ler os códigos E um negócio assim Ah, e quando eu comecei A aprender mandolim Eu fiquei obcecado Por mandolim Tanto que eu zerei O conteúdo de mandolim Brasileiro E em português Que tinha no YouTube Meu Deus Não existia vídeo nenhum Que eu não tinha visto Não tinha muita coisa Mas assim, tá ligado Já Só vídeo gringo Agora Pra conseguir me dizer Alguma coisa Cadê Teto Aqui 4 graus É o seu papai noel Voz pirata Mia Foi tipo Não que Foi tipo Não queria Mas quem me dera Matar o cachorro do vizinho Ah, que horror Padre mata do aqui Matheus Pedro Afonso Colocou Parece que é igual A série que você fala Os piratas Filme de Stardust É a história da estrela Hã? Não Não é Não tem nada Ah, é que tem uns pirata É que Não, não é igual Não é igual Os piratas Tem nada a ver É que ele tá falando isso Porque tem um pirata Que voa nas nuvens Que ele é gay Sabe? Não, não é porque É pirata e é gay Tipo Não é só isso Que acontece na série Sabe? Não é só Só tipo Pirata Solando o ar E se pegando Se bem que Não, não tem Vagação de pirata Não, não tem Gente, é a série Heterofriendly, tá? É a série Heterofriendly Deixa eu ver aqui Claro Tem muito mais relação A cena do que tem Arcane Que a Arcane Tem seu vislumbre Deixa eu ver aqui Hoje no meu trampo O trampo Que a TV tava ligado Começou a tocar Letting Go Da Elsa Na Globo Passando na Maria Que ótimo One Piece Ainda tá rolando Já acabou Claro que tá rolando One Piece É eterno Enquanto aquele cara Tiver vivo Ainda vai ter One Piece Álvaro Tá com frio Cadê aquele homem Que disse Que ia gravar Um vídeo De cueca No frio No inverno No Canadá Tá querendo Me ver de cueca Só melhora É um atacando a outra Adorei Tá querendo De cueca É esse Já querendo Você não colocou Tá rolando Ainda One Piece Ou acabou Não Não Tá rolando Gente Não acabou Ela colocou Voz Cara Eu sou fanático Por Miraculous Ladybug É uma das É uma das minhas Bandas favoritas É uma russa Chamada Ice Peak Então Não vem te falar De bolha pequena Meu Meu rapper favorito É o Residente Do Carietre Esse Ele é grandinho Não é até O que se fala Mas pegar As últimas bandas Que eu tô escutando Deixa eu abrir aqui O Spotify Ele é das preguiças Eu escuto Tipo Eles Regina Tipo Sei lá Zé Baqueiro Não botei os De Fodas Fodas As últimas coisas Que eu tô escutando Muito é Arauato Que o nome É a música Estocolmo E Tô escutando Muito Hallands Também Que é uma banda Sueca Deixa eu ver Qual é a outra Terno Rei Solidão De volta É Tô usando esses Picos aí E muito Reps of Fire Que é minha banda De metal Power metal Favorita Eu amo Esse metal A espadinha Aqui O Evaldo colocou Aqui Ninguém calor Não Só Eu tô gostando Eu só Da De volta Eu ali Boatos de que Os donos Por trás De One Piece São vampiros Que nunca vão morrer Não Ela vai acabar Um dia Só que Ela se tornou Sobre outra coisa Então ela vai Tipo De onde eu De onde eu Se virou Sobre outra coisa Deixa eu ver aqui É Hachig Não sei Não sei como se pronuncia Perdão Você já assistiu O filme Bizarro Não Piet Tô querendo Sim Porque Tu acha Que eu comecei A falar De casinha De cachorro Por favor Mandar no meu privado Olha só Piet Você não é o primeiro A mandar uma dessas Uma vez Eu recebi um Você é casado Aqui na live Só melhora Não Beleza Vou gravar Então Vou gravar Cuidado Vai ter aí Então Então Se a gente Bater Sem pila Na live Eu faço isso Sem pila Vocês tem essa imagem Olha só Você jogou Você jogou Uma banda chamada Anabor Ninguém Eu conheço Já ouviu falar O nome não é estranho Mas Não Acho que eu já vi Alguém falar Não 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 Eu tenho ouvido falar Mas nunca ouvi Claw Claw Também é muito bom De banda estranha Eu vou lembrar agora É uma pegada de jazz Muito doida E é uma música Que tem camadas Tipo Tu tem que Escutar ela Vendo vídeo Sabe E a Arlene Colocou Aí tá Queria ter Estar Queria ter Esse frio aí Ah Logo Logo fica Do jeito que tá indo O mundo vai Congelar logo Matheus colocou Mia Responde A rainha da Inglaterra Imortal Não Acho que inclusive Ela tá bem perto da morte Pra ser bem sincero Com vocês Ela não aparece mais nos rolês Eu tô vendo Essa mulher morrendo aí Daqui um dia A gente colocou Isso é um desafio Álvaro Sim A todo mundo Não é um desafio É uma promessa Que droga Do nada Eu de cueca Assim Nos stories Eu posso Viu gente Manda em dinheiro Sempre Vem Evaldo colocou Ponto com ponto Esse aí É o frio de São José Lá Que a gente colocou É com você Meu camarada Exatamente É com todos vocês Né Mano Tá 24 Socorro Ai ai Ele não fala E solta Como é que é É que tá 24 graus Então É a deixa Pra eu dizer 24 graus Não é frio Ah tá Cadê? Acabou os comentários? Comenta aí Amigos Achei que eu ia Movimentar a galera Com a minha possibilidade De me ver se me nu Mas pelo visto não As pessoas não estão Interessadas No seu corpo No triste Elas não viram ele Vestido Acontece Tem Acho que é importante O Hachim É uma Pesquisa Há uma pesquisada Pra ver histórias Do maroto Que cria uma ave Que acaba virando Sua cópia fiel Meu Deus Eu quero frio 24 e quente Pra mim Cara 24 dá pra sobreviver Eu acho Uma temperatura legal Tá ligado Eu fico tomando de frio Mas assim ó Aqui a gente tá bem acostumado Pra ficar frio De incomodar É tipo Abaixo de 15 Incomoda Tá Nossa Eu tô vendo aqui É assustador E apara tudo Oi Oi Acabei de doar 85 reais Desafio Aceito Meu camarada Olha só Agora mais 85 Espero Espero o vídeo Olha só Agora você faça Esse vídeo aí E me mande Vai sair Nos stories Manda aí O que que tem que Tá nesse vídeo Não era vídeo Eu falei foto Eu falei foto Me manda o que que tem que tá aí Eu vou botar Eu vou botar vestido Pelo amor de Deus São bandas Quais são as Umas coisas Que tem que ter Dá uma pesquisada Já dei Eu quero frio O Alexandre Coloquei Mia e Álvaro Já pensaram em fazer Alguma animação De sua autoria O Álvaro curte animação Mas eu Deus que me livre Eu fui professor de animação Já Fazer campanagem Mas sim sim Vou fazer um dia Vou fazer um dia Eu ali Agora nesse momento Tá fazendo 12 Aqui em RP 12 graus em beirão preto Tipo era glacial Sim meu Isso daí é aquela Não é de público Pararam as aulas Tá ligado Deixa eu ver Quanto tá aqui Deve tá 11 aqui Vamos lá É com competição de desgraça Vamos ver Ah não é competição Foi o chão Mas que eu vi Tava 11 É tá 11 Aqui tá 17 Considerando que é Cuiabá Tá ok Tem gente morrendo Exatamente É aquela maneira pública Como eu falei Eu acho que esse é o limite Que Cuiabá chega Não Tô falando Hoje em cedão Vou abrir aqui agora A previsão do tempo 6 Hoje mínima 10 Calma aí Tá fazendo reflexo Mínima 10 Máximo é 22 Amanhã Mínima é 7 Sexta Mínima é 8 Olha aí Eu ali colocou É isso aí Álvaro já era E Arlene Patterson Colocou Normal Aqui é 33 graus Que horror Sinto Sinto Penalto Sua alma Matheus Colocou É um filme de terror Sim sim É um filme de terror Eu achei legal Evaldo colocou 24 graus Dá pra colar na praia Nossa senhora Dá Dá Vai ser confortável Não sei Mas dá 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 9 graus Fico sem sair Não 9 graus Tem passado Mas tem que sair Eu tava saindo Hoje na rua Há 9 Com Chuvinha pegando Que delícia Nossa Acabou Colocou Ano passado Em Santa Catarina A menor temperatura Foi 10 graus Negativos Com a sensação De menos 20 Se esperar Por esse inverno Gente Você pode deixar claro Isso daí É tipo Tem uma região Muito alta Em Santa Catarina Que faz o ciclo Grande do Sul É a região Mais fria Do Do país É a tal Da Serra Catarinense Que o povo fala No jornal Gente Tanto que A cidade Que faz mais frio No país Ela fica na divisa Santa Catarina Do Grande do Sul E Tem registro De 40 centímetros De neve Perfeição Naquela de 50 Ela fez 40 centímetros De neve 40 Não 30 centímetros De neve Uma coisa assim É um número absurdo Eu posso estar errando tudo Mas esse eu vou ler A gente colocou Com a minha Eu não tenho Instagram Aposta no Twitter Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Esse desenho Esse desenho Jack Frost Lembra Lembra Jack Frost Eu ali Álvaro Não sabia Com quem Estava mexendo Na verdade Eu acho Que eu sei Com quem Estou mexendo Obrigado Pela noção A gente colocou Meu Deus Que frio Que horror Vai morrer De frio Talvez Talvez Mas não O casaco Do Capitão América Do Capitão Porto Rico Vai salvar Eu ali Colocou Pois é Meu camarada Eu sabia Que tu ia fazer isso Mas esse pergunta Colocou Parcialmente Dublado 27 graus Tá Piede Colocou Agora o resto Da semana Sem dinheiro Porque gastei tudo Bela escutura Que é o corpo Do nosso querido Alvinho Tu sabe Que eu vou estar De máscara Piede Só pra deixar claro Colocou Colocou Aqui A estátua Do HDR É Frio Pra boneco Estado HDR Sim, sim, sim HMS É bem frio Matheus Pedro Afonso Brasil Vai virar O novo Polo O Polo Nordeste Matheus Colocou KKK E o Ari Colocou Kate Acho que foi Manipulado Meu camarada Não sei Fica Tudo E a Minha Quer tocar A temperatura Climática Comigo Você fica Com o meu Calor Do inferno E eu vou Pro seu Inferno Glacial Amigo Presta atenção Eu moro em Cuiabá Você tá Vindo pra cima De mim Querendo falar De calor Pelo amor De Deus Fazem música Sobre essa cidade E a música Fala de calor Colocou ali Vale a pena Você ferrou Você só Lamento Botou Aposta Aí A Você colocou Gente Eu só queria saber Quando a live Foi num Filme E séries Pra comprar uma foto Mais oito ouvi Mais oito não Mais dezesseis Minha Menostreza Meu calor Não tá Você tá dizendo Que vive nesse Mesmo inferno É Tô falando Que a competição Aqui é braba O pessoal ali Querendo passar o twitter Depois Me estar sofrendo Agora estou sofrendo Todos estamos Todos estamos Ai ó Vocês invocaram Eu cantar Galcinha preta A que ponto chegamos Você já vendeu Uma foto sua pelada Tá cantando Galcinha preta Por cem pila Eu acho que eu Vim de baixo Vem aí Only fans Da voz misteriosa É só áudio É áudio De eu dizendo Victor Aí sim Agora eu pago Agora eu pago Se for você Falando Victor Aí eu quero Eu falo Seu nome Com essa voz Seu convite Pagou esse valor Alto aí Eu vou dizer Beat Olha aí Nossa senhora Tô tão comichão Na vir daquela Ai 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 Meu Deus Meu Deus O que tem lá KKKK Renda do Negócio do piente Sol na pele 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 Sol no mar Do mar Do mar Do mar Do mar Então daqui a pouco A gente já Vai estar Encerrando Daí se Se vocês tiverem Algum último comentário Alguma coisa Alguma dúvida Alguma coisa Que vocês ainda Queiram falar hoje Abra seu coração Olha aí Gente Olha aí Poxa Vai acabar Mais cedo Quem diria Olha sério Sim Sim É 19 Agora Gente Vamos falando O que vocês quiserem Só vamos Dali O pessoal Tá adorando O Victor Nossa Eu adorei O Victor Pelo amor de Deus Gio Gliola Vieira Diz Oi Mia Perdoa se eu falei O nome errado Olá Gio Gliola Tudo bom Evaldo colocou Um brother meu Fui pro norte E me disse Nunca reclame de calor Meu Meu Não Imagina Imagina Oi Tudo certo Gio Gliola Matheus colocou Você lembra Dos 5 filmes Do Homem-Aranha Eu Eu lembro São 5 Não é São São muitos filmes Na verdade Tem muito Tem mais Do que 5 filmes Do Homem-Aranha Sim Tem 3 Do Tom Maguire Tem 2 Do menino E 3 Do 2 do Tom Holland E o 3 3 do Tom Holland 3 do Tom Holland É Tem uns 3 É O primeiro Que é o Ai Não lembro o nome do vilão Que é o Pai da Da menina lá O segundo É o Mysterio É o Abutre É Abutre Isso Abutre O Mysterio É esse último Aí agora Do Multiverso Mia Não deixa a live Acabar antes Do Superchat Que é Superchat Ah Ah é A gente enrola Pode deixar Se bem que Quanto tempo Quanto tempo Que é esse Superchat Aí Não tá aparecendo Quanto tempo Mas ele tá rodando Aqui Tá Já foi Um quarto Assim Do Superchat Não Um terço Já De boa Ah é Essa é uma maneira De manter a gente Aí né Mandando o Superchat A gente trabalha Assim gente Tem que pagar as contas Não adianta Mia Tem algum Material Que te deixa Intimidado Intimidada Ou você Não gosta De usar muito Eu morro De medo De carvão Gente Toda vez Que eu tentei Fazer alguma coisa Com carvão Sempre Ficou muito ruim Óleo Não necessariamente Eu me sinto intimidado Eu tenho preguiça De óleo Porque Leva muito tempo Pra Pra secar E tudo mais Mas tipo assim Eu tenho até vontade De fazer umas coisas Diferentes aí Com óleo Mas de modo geral Realmente tem essa Preguiça aí Ah o Matheus Colocou aqui Quem é esse Tom Holland Eu não lembro O melhor Homem-Aranha É esse Tom Holland É a melhor Representação de Peter Parker Que principalmente Do Império Próximo No Universal Amazing A criança Funciona bem Então tem um Separatos Tudo Esse negócio De ficar falando mal Do Tom Holland É muita coisa De que foi chato As viúvas aí Do Tom Maguire Ainda não superou Chora Nossa senhora Que chato Eu lembro que quando Surve o negócio Eu fazia questão De chegar em todas as publicações Meus amigos falando bem Do Tom Maguire E falam mal dele Só pelo mal Só pra eles se sentirem mal Você viu O Homem-Aranha O Homem-Aranha Melhor filme do Homem-Aranha Ponto Resolvido Resolvido Concordo Concordo mesmo A trilha sonora Aquele filme é muito boa O problema é só ficar Eu gosto muito da trilha sonora Que não é trap Que é quando entra só o hip hop Mas a pegada clássica Eu curto muito Deixa eu ver aqui Vermia desenhando Me dá vontade de desenhar também Mas estou sem coragem De sair da coberta Olha É realmente A coberta é um negócio trágico Quando começou a ficar frio Eu lembro De eu deitado na cama Assim com o edredom Até aqui em cima Assim Eu com o celular Lendo a fanfic Assim ó Debaixo do edredom Que Deus me livre Saindo ali Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que Doutor Estranho Me fez esquecer Olha o Veno Não está enchendo o saco Para entrar aqui Espera aí Deixa eu abrir aqui Para o Veno Entretém as pessoas Ah gente Então vamos fazer assim Liário Escolha uma carta Não, não Não vou fazer essa de novo Oi meu filho Deixa eu ver aqui Gosto da areia Daí Nossa Não 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 O Ize Tudo bom O Ize é outro gato Para quem não sabe Minha não minta O melhor É o Belém É o Deadpool Não Gosto do Flash Da Liga da Justiça Gostei do Flash Da Liga da Justiça O qual? O que está batendo Nas pessoas Não vai O louco Meu Deus do céu Eu acho que a gente tem Esse cara A gente tem que esquecer A gente tem que esquecer Ele fez dois filmes bons Aí Deixa eu ver Pois a minha Acabou de falar Que o melhor Spider Melhor de Morales Verdade? Desculpa O simbiose 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 Não Não O Peter Deixa eu ver aqui Voz Eu escolho mais quatro Boa 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 Eu jogo Mais quatro Em cima Bom gente Consegui acabar Os quatro desenhos Que a gente precisava fazer hoje Sucesso demais A gente já querendo Colocou Nesse frio Não vou desenhar Na tablet Porque dá para usar A luvinha de frio Coisas Uma skill que tu aprende Uma skill que tu adquire No Rio Grande do Sul É fazer as coisas no frio Difícil é levantar da cama Depois tu vai Só vai Só vai É até porque Se você não fizer as coisas No frio no Rio Grande do Sul Você não faz nada Você vai deixar desistir Verdade Verdade A Alexane colocou Mia tem quantos gatos Atualmente a gente está Um, peraí Quatro Não então Assim Gatos oficialmente Adotados Ou Todos os gatos Que eu cuido Eu contei do Easy Na Contagem Então porque tipo Os oficialmente adotados É a Mona O Black E o Venom É o Easy É o Easy Ele vem Vai Assim Ele estava ali fora Mas eu abri só para o Venom Entrar e fechei Porque eu não vou ficar igual O Otário Com essa janela aberta Né Daí oficialmente São esses três Mas tipo assim Aí você for ver Os da rua Que eu cuido Aí entra o Easy Aí entra o Sunshine Entra a Doidinha Entra o Gordinho Entra Nossa tem muito gato O Boulos O Boulos O Boulos é clássico Oi Venom Você quer participar da live? É isso? Qual é que é? Com certeza Ele quer mostrar A rabade na live Olha lá E aí? E aí? A Deus perguntou se você desenhou Adolf Cameron Não, eu não Eu vou guardando os marcadores aqui Enquanto Dá o tempo do superchat do P.H. Ai meu Deus Ai meu Deus Tá O Yarli falou Mia Você tem um gato Que é uma bola de gás Velenosa Porque eu falei Easy No nome do gato E ele falou que é um Wheezing Não é Easy Tipo Easy ZY É tipo Easy Hands Da série de piratas É um personagem Com uma moral Muito horrível Que quem gosta dele Tem a moral questionável Eu acho Eu vou fazer Protesto Pra legalizarem Os fãs do Easy Easy também pode amar A gente também é gente Eu acho que tinha que arrancar Outros dedos Eu também acho Inclusive Nossa Por favor Que delícia Que horror Não Não desenhei hoje Que ele me colocou Ficaria sensacional Os desenhos Com certeza Claro que ficaram Ficaram ótimos E eu espero De verdade Que as pessoas Que vão receber esse desenho Também gostem muito Sim Com certeza Nossa É sério que você veio roubar Meu lápis Venom Gente Pra quem não sabe O Venom Ele é obcecado por lápis Ele rouba lápis Ele fica subindo Nas coisas Pega lápis E vai embora O Torelli fez um ninho De lápis Ele tá fazendo forte Ele tá gravando E minha sala Tá tão bagunçada Que eu tô fazendo Esse vestido E daí tipo assim Eu tô jogando Tanta coisa de costura Que tipo assim Se ele levar esse lápis Eu nunca mais Vou achar esse lápis Que ele vai tipo Entrar no limbo Das coisas perdidas Dentro dessa sala Deus porque Não deu o nome dele De fumaça Porque o Easy Não foi Não foi A amiga do nome Foi Foi E ele é a cara Do Easy Ô Venom Você vai desligar O meu áudio aqui Com licença Vai derrubar a live Não é pra você subir No computador Criatura Você vai pro chão Pega um lápis Pera aí Ó um lápis Ó o lápis Ó o lápis Ó o lápis Ó o lápis Leva o lápis Isso Agora você desce E vai embora com o lápis É pra Mia brigando com o gato Ao vivo Ó o lápis Nossa Já teve a live Que o Black Tava fazendo parkour Subindo na cortina Deixa eu ver aqui Ainda bem que São gatos O meu totó É impossível Não consigo tirar foto dele Pra fazer referência Do desenho Mia arrasa demais Muito né Kate Matheus Colocou Você assistiu o filme Excedentes Não Acho que não Falta Um quarto Não Tô de boa Tô guardando aqui Esse marcador Ropando na ordem Um quarto Do superchat Que rolou É isso É isso Esse é o tempo da live Quer mais? Mais superchat Compra em nosso tempo É isso que a gente tá dizendo Basicamente Álvaro Que mercenário você é Quando você tiver que pagar Os seus boletos Você vai ser também É Com certeza Tanto que eu tava vendo Um cara falando mal Juvenerja Esses dias Falando que Um bom mercenário Que agora você chama A gente pro dinheiro Meu Ele tem que sustentar Duas famílias E um monte de funcionário Pois é É claro Que é pro dinheiro Ele tem um filtrozinho Pra gostar Mas de fato Grande parte é pro dinheiro Deixa eu botar aqui Com os filhos Dos vilões De Malévola e Cruella Pô Diferente A gente colocou A LADS do XP Fora um surto coletivo Não vou no surto Foi um evento Foi um evento Mil Tava brincando Pode terminar a live Quando quiser Não Agora tem gente Agora a gente vai ficar Aqui até o final Eu já não sei mais Quando eu sumir A gente fecha Então gente Como é que Tão mãe Como é que vocês estão Você tá ligado Que tá aparecendo Só a sua bunda Na live Tipo mais nada As pessoas não estão Vendo a minha cara Só você Ufa Tô falando Vendo Tô falando Tô falando Vendo Não Ainda não está Aparecendo a sua bunda Aparecerá a sua bunda Quando você mandar A foto que o P.H. comprou Até coloquei Até coloquei A calça aqui Ajeitei certinho Porque se não Vem de logo No Twitter Que tá tudo de boa Beleza Beleza P.H. você é o Pieces Do Twitter Só pra eu confirmar Eu até te marco Inclusive deixa eu olhar Aqui o Twitter Cadê 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 os comentários Nenhum Pô gente Vocês querem que a gente Fica na live E aí vocês não falam nada Exatamente Já viu o filme O guarda roupa Não Qual o Twitter da minha Pra vermos O vídeo Não vai ser vídeo Vai ser foto Ok gente E a GB Underline Art Tá na descrição Tô colocando aqui Tô mandando pra vocês E ele vai ser Completamente Family Friend Ok Da gente Vamos expor o menino Né gente Deixa eu olhar O Twitter Enquanto isso As almas Que a gente colocou Não Depois dessa live Vou criar Vou criar o meu Twitter E já vou seguir a minha Muito bem Oba Eu adoro Fazer o meu Twitter O meu Twitter É super secret Pode postar lá Que eu vejo Depois não precisa Marcar não Ah beleza Sucesso Tranquilo Tranquilo Não eu faço Uma pose artística E a bosta Vai ser fazer isso No frio Bom Bom Você colocou aí Sua bunda Na Na reta Na reta Exatamente Legalize Eu falei Eu falei Vamos legalizar Os fãs do Easy Hands Pra quem não sabe É um meme Que eu postei no Twitter Cadê Fera Aqui É realmente Tudo de útil Que eu compartilho Legalize Easy Hands Enjoy O que eu compartilho É o meu perfil As minhas ilustrações Mais a parte Mais o perfil Da minha Absalom Daí o meu negócio Tipo só uns memes De vez em quando Tem uns desenhos Tipo esse desenho Meu aqui Geralmente o álbum Ele retweeta Essas coisas Aí os restantes Dos memes Essas coisas A gente a querida Colocou Ansiosa pelo dente de sabre Todos estamos Semana que vem Vai ser o dente de sabre Pra destruir Destruir os homens héteros Aproveita e mostra O desenho Tudo do Yard Se tiver em mão Pera Ele me mandou No Instagram Pera aí Instagram Vou olhando pro gato Quem são os personagens Que vocês desenham Porra Difícil hein É muito personagem É muito personagem Esses aqui Às vezes ele tá perguntando Esse da live Esses dois aqui Esses dois aqui do meio São os C's Esse aqui é o personagem Do Genshi Genshi Impact E essa aqui É a Eliza do Hamilton Eu tô Eu tô procurando o que? Eu tô procurando Yard Pera aí Yard Calma Não é Yard Esse é o negócio Né No Instagram O Jesus Calma aí Que eu acho Que eu acho que eu consigo achar Pelo icone Eu espero Aquelas Ixi Se eu tiver aí Diga qual o seu Arroba No Instagram Yard Pra eu te achar Mais fácil Oi Veno O que que foi O que que você precisa Eita Eita Gato caindo Oh meu filho Oh Jesus Ai meu Deus Vendo Ele aqui Quem são os personagens Desenho Achei isso Não é bom Você já viu a animação Do Hulk Com Deadpool Governance Sim Não vi toda Mas tive uns pedaços Eu também não vi toda Não Você já ouvi no YouTube Lá vamos nós Passar vergonha Para Yard Não é vergonha nada Qual que é Ele falou Qual que é o arroba Tô procurando aqui Eu tô arroba Yard Fala aí por favor E vou ficar um tempo Sem dar superchat Nas suas lives Ok Tudo bem Tudo bem Você já deu Você já deu bastante hoje Tá tudo bem Exatamente Ajudou quem Eu vou até tirar foto Sem medo no frio Deixa eu ver aqui Yard colocou Meu user é Angel Celeste Isso Angel Celeste Isso mesmo Gente Eu tô percebendo Que fui tapeado Relaxa aí Relaxa Matheus colocou Ele tá querendo Homem-Aranha Aqui o desenho do Harper Deixa eu aumentar O brilho da tela Pra vocês enxergarem melhor Aqui o desenho do Yard Gente Ele fez o Kalim Bofíssimo Ah é O Álvaro tá vendo Em delay Então daqui a pouco O Álvaro comenta Tá bom Yard Eu tô vendo Em bastante delay Na verdade Eu vou ver junto com vocês Quando aparecer Exatamente E daí O comentário Vai vir depois Porque tem todo Delay Calma aí Calma aí Que tu mostrou Um pouquinho Agora voltou Ah muito massa Yard Muito massa Gostei Gostei mesmo Desse estilo Muito bom Dá pra ver bem Com o Kalim É noturno Mas é claro Que é um noturno É um personagem De minha vez É claro Que vai ser Um personagem Do noturno Como é que é Que que é O Oswaldo falou Que é um noturno O Kalim ali Do Yard É um personagem Ah então Então é que na real Esse é meu template De Personagem bonitinho Sabe Sempre que eu tenho Que fazer um personagem Bonitinho assim Eu vou nesse template Do menino magro Celo assim Atlético e tudo mais E daí Fica com a cara Do noturno Por quê Porque eu gosto Do noturno Foda-se Então Então Deixa eu ver aqui Ficou o show desenho E aí gostou E aaa Eu achei que era o Vegeta É Olha de novo É Olha de novo Tá 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 diferenciado Esse Esse Vegeta Já tá Gosto bastante Do Vegeta Tá quase acabando O tempo aqui Do Do nosso Superchat Do Do P8 O que significa Que Vai Vai ter Mais esse tempinho Aí Pra vocês Mandarem perguntas Mandarem sugestões Mandarem superchat Mandarem pedidos Coisas assim Daqui a pouco Já estamos encerrando A gente Olha lá A minha falou Do noturno O que aconteceu Com o projeto Noturno O projeto Noturno Está esperando A estátua sair Porque vai ser No último trimestre Do ano Então a partir De outubro Eu estou dependendo Da side show Assim que eles Que eles lançarem A gente arruma Assim Eu não tenho 100% do dinheiro Mas eu tenho 80% do dinheiro Que eu precisava A Piet colocou Mentira minha Tem preconceito Com gente feia Por isso Sempre faz Eu acho que é Só uma incapacidade Ela botou a mão E ficou bonito Eu sou criticada Pelo Brasil inteiro Por só desenhar Gente bonita Eu ali coloco É igual desenho Se bem que faz tempo Que eu não desenho O véio triste Faz muito tempo Que eu não desenho O véio triste Realmente O que está acontecendo Com você Vou tentar fazer O noturno Para mandar Para mim É só tentar mesmo Não sei se vou conseguir Envia eu ali Bora Bora Piet colocou De nada pessoal Depois passa O Pix lá Por favor Ajuda ele a repor Aí gente Matheus Colocou Eu fui comer Um abacate E tinha um caroço Perfeito Perfeito Triste Mas faço parte Abacate tem caroço Evaldo colocou Eu quis dizer Eu fiz um desenho Do noturno E da Kid Pride Gostaria de ver Opa Manda Evaldo Você tem até meu whatsapp Manda lá Manda Evaldo Maravilhão Tem que nem ia gostar De fazer o noturno Ai gente Não Pois é Eu Noturno Jamais Então gente Acabou-se o tempo Do superchat vamos já encerrar aqui, avisos de sempre vai estar gravado, se vocês quiserem voltar a ver o que o Álvaro prometeu pra vocês aí durante a live vai ficar gravado aí, registrado pra todo mundo então assim que encerrar a live vai estar disponível aí pra vocês links que possam interessar a todos vocês, redes sociais, do Twitter que a gente tava falando do Instagram, tudo mais, tá tudo aí pra vocês na descrição aqui, do curso também que tá passando lá em cima desenharartístico.net vocês que querem aí, curtiram tá desenhando aí junto com a gente quer aprender a desenhar melhor quer tá evoluindo seus trampos desenharartístico.net lá o curso a gente inclusive já teve até uma aluna nova aqui durante a live então pessoal, tá aproveitando lembrando que a gente tem esse cuponzinho de desconto aqui ó, que vai dar 25% de desconto pra vocês, tá bom galerinha só até o fim do mês utilizando o cupom mais 25, todos esses links também estão facinho pra vocês na descrição eu esqueci de algum aviso acho que não não, nenhum aviso foi esquecido, muito obrigado gente pela presença de todos fico muito feliz e agradecido por todos aqui lembrando que aqueles preços promocionais que estavam ali se encerraram então agora trabalha os novos com a minha tem que falar direto com ela pra saber todos os links que foram de que eu estou jogando durante o chat tanto o link do curso e tal e eu tô abrindo aqui o link do Instagram pra galera que se seguir e de novo muito obrigado pela presença de todo mundo sempre foi divertido sempre divertido conversar com vocês interação de vocês muito obrigado pelo superchat e todo mundo que ajudou no superchat agora eu vou ter que ligar pra fazer isso sem dúvida mas enfim é a vida e até mais muito obrigado é isso aí gente quem comprou desenho eu vou entrar em contato com vocês essa semana no máximo semana que vem eu tô enviando pra vocês os desenhos belezinha gente um beijão pra todo mundo e até a próxima live gente quarta-feira que vem desenhando o dentro de sabre falou tchau manda um Vitor aí só pra encerrar a live um Vitor 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 Obrigado.